Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma fase do nosso ciclo de palestras sobre gêneros jornalísticos na imprensa brasileira. Então, só retomando, já que hoje estamos com transmissão aqui pela IPTV, o objetivo desse ciclo de palestras é que a gente discuta os gêneros jornalísticos no jornalismo brasileiro, fazendo um contraponto entre o que o mercado está discutindo, o que o mercado está fazendo como gênero jornalístico e o que a academia entende por gênero jornalístico. Então, a cada semana vem um colega para tratar deste tema. Então, já vieram colegas para falar sobre o jornalismo interpretativo, para falar sobre grandes reportagens, para falar sobre opinião na impressão alternativa, para falar sobre editorial na indústria jornalística e agora a gente entra na fase das resenhas e críticas. E aí vem aquela discussão sempre, como é que é para trabalhar com opinião em uma área em que tem, de um lado, uma forte pressão na indústria cultural e, por outro, a nossa história pessoal. Então, se vocês lembrarem, quando a gente discutia o jornalismo informativo dos critérios de noticiabilidade, tinha toda aquela questão da carga pessoal de cada jornalista, da história pessoal de cada jornalista, influindo na forma como a gente escreve. Bom, diante disso, então, é com muita alegria que nós recebemos aqui o Júlio Maria, por favor. Um repórter crítico de música do Estadão, trabalhou ontem à noite, veio de plantão para falar com vocês. Entre outras coisas, o Júlio é o autor de Nada Será Como Antes, que é a biografia da Lise Regina. Se der tempo, a gente também conversa um pouco sobre o livro. Esse aqui é meu, autografado, bonitinho. Aqui, olha lá. E o Júlio é um grande jornalista, tenho muita alegria de trazê-lo para conversar com vocês. Então, ele vai falar um pouquinho, depois a gente abre para perguntas e aí, como a gente está com a transmissão, vocês vão fazer um treinamento de coletiva diferente. Na verdade, Júlio, o que eles estão fazendo, além de discutir toda a questão dos gêneros jornalísticos, eles estão com um treinamento de coletiva de imprensa, de saber entrevistar, de fazer as perguntas. E aí, eu vou fazer aquele treinamento com a coletiva que vem pegar o microfone aqui na frente. Tá bom? Muito bom. Obrigado, Júlio, mais uma vez. Obrigado, eu que agradeço. Espero que vocês aproveitem muito esse professor aqui do lado, porque esse cara estava na minha casa hoje, 7h45, a gente marcou as 8h, atravessou a cidade, saiu da casa dele, Santo André, foi me buscar na Pompeia, sem ganhar nada por isso a mais, né, Alexandre? E para me trazer aqui para conversar com vocês. Eu estava comentando, puxa, queria ter tido mais professores assim. Então, agradeço e adoro falar sobre a profissão, adoro estar aqui. Podem aproveitar mesmo, né, acho que a gente vive vários dilemas hoje nas redações. A crítica e as resenhas, elas são um alvo desses dilemas que a gente tem hoje. A gente continua fazendo crítica, mas ela mudou muito. Ela tem esses dois lados que o professor adiantou, né, que é o nosso lado pessoal, a história que a gente traz definindo o que a gente escreve. Tem o lado de expectativa da indústria, né, da indústria de informação, da indústria cultural. E tem o terceiro lado, professor, que começa fortemente agora a definir o que você escreve. As redes sociais. Esse lado, ele está sendo, eu até estou pedindo uma semana de crítica, professor, assim, de crítica nacional, vou ver se a gente consegue um parceiro para fazer isso, para trazer os críticos mesmo, né, dos grandes jornais e dos blogs, para a gente discutir, para mim, o grande dilema hoje da crítica, que é a coragem. Hoje, se você falar mal de um determinado artista, você será malhado nas redes sociais. E eu tenho percebido amigos não falando mais o que eles deveriam e gostariam de falar, porque eles querem preservar a sua paz no dia seguinte. E se preservarem mesmo, para não passarem pela malhação, que será inevitável. Para o crítico, isso é inevitável, né. E depois a gente pode falar, então, mais por quê. O que está acontecendo é uma percepção minha, mas que eu sinto ela espalhada pelos corredores dos jornais, nas redações, né. Então, hoje, tão importante quanto escrever, é ter coragem. Quando saber escrever, né, uma crítica e ter ali envolvimento com o que você está dizendo, e ter embasamento, é ter coragem e saber que no dia seguinte o seu nome será compartilhado por milhares de pessoas que estarão apedrejando você, dependendo da crítica que você faça. Mesmo que ela esteja embasada, mesmo que ela esteja correta, você tem que estar, você tem que se desapegar um pouco. E esse é um exercício que a gente está fazendo. É, depois eu posso dar exemplos que aconteceram comigo, que aconteceram com amigos, mas é inevitável, né. Todo grande artista tem uma legião de fãs que não admite uma linha contrária àquele ídolo, né. Então, a gente pode falar sobre isso. Eu acho que esse é o... Não sei se é exatamente esse o tema, professor, da gente com relação à resenha, mas é tudo, né. Se vocês quiserem, assim, adoro reportagem para mim. A gente estava falando agora há pouco sobre os dilemas, né, dentro da redação. Esse é um que eu falei para vocês. Um segundo, eu acho que a gente lutar pela profundidade do jornalismo. A gente está por um fio, assim, né. Acabei de sair da redação, me pediram três coisinhas. Sabe o que é coisinha? Eu falo assim, ah, escreve uma coisinha sobre o show do ICDC com o Axl Rose no vocal. Uma coisinha. Uma coisinha são dois parágrafos. A internet se sacia com dois parágrafos, né. Não é. Uma coisinha pode virar uma coisa muito legal se você for atrás daquilo, se você levantar o histórico do ICDC. Quantas vezes que alguém assumiu o vocal do Brian Johnson, né. Qual foi a coletiva que o Axl deu lá em Portugal? Você pega, consegue, puxa. Estou falando de trabalho de redação, né. Não é nem trabalho de rua, porque aí não daria para fazer mesmo, imagina, numa tarde de domingo, dia das mães, sair atrás do Axl Rose para entrevistar. Mas, eu estou dizendo para vocês que a gente não pode se contentar com a coisinha do jornalismo, né. Vocês estão aqui se preparando, não tenho certeza que não é para chegar na redação e entregar coisinhas, né. Então, essa é uma luta, de verdade. O jornal se contenta com a coisinha. Eu não sei se o leitor está se contentando com a coisinha e a gente não pode se contentar, né. Então, vamos apresentar, tem a coisinha, mas tem a coisona também. E nenhum editor resiste a uma grande história. Eu, amanhã, professor, estou indo para Choró. Choró é a cidade no interior do interior do Ceará. Eu não sei se alguém aqui assistiu Garapa, o filme Garapa do Padilha. É um documentário que o José Padilha, o diretor de Tropa de Elite, né. Depois de fazer os Tropas de Elite, ele foi para o interior do interior do Brasil e fez, e pegou as três famílias em condições mais miseráveis que vocês podem imaginar e fez aquelas, colocou as câmeras dentro daquelas casas, mostrando o que é a vida daquelas pessoas. Garapa é a água, eu até achei que fosse caldo de cana, aqui em São Paulo a gente chama de garapa, né. Mas é a água quente com açúcar. É o leite das crianças de manhã para essas famílias. E, bom, eu estava lá assistindo isso e, de repente, sobe nos letreiros no final e está lá, filmagens em 2006. Falei, filmagens em 2006 são 10 anos. 10? Efemérite. O jornalismo de efemérite, funciona muito para a gente. 10 anos de garapa. Aí, puxa, 10 anos, a gente está exatamente acabando um período muito marcado pelo assistencialismo, pelas bolsas, acabando, imagino que vai acabar com o impeachment, né. Tudo leva a crer que isso vai acontecer. E, então, eu acho um momento oportuno ir para lá e fazer como estão essas famílias hoje. Aí, pelo telefone, consegui localizar as três famílias e consegui, o jornal, embora tenha problemas financeiros hoje, como todo mundo, quando a boa história chega, e eu imaginei que essa fosse uma boa história, quando chega uma história dessa, eles brilham os olhos. Então, estou dizendo para vocês também não se autocensurarem, achar que tudo é uma grande crise, que ninguém tem espaço para nada. Porque, bem, se você chegar com uma boa história para contar, eles vão, pelo menos, você vai sair com um ponto positivo dali. Essa pessoa pensou e pensou fora da agenda. Não teve um assessor de imprensa ligando para ele para passar essa história, né. A gente tem que pensar e sair fora da caixa. Júlio, deixa eu só te fazer uma questão. Você é repórter de cultura, não é necessariamente só de música. E essa pauta você vai propor para o Metrópole, ou para o Estadão, ou para o... É, só para entender, assim, como é que funciona. É assim. Eu sou repórter de música, de música e trabalho no caderno de cultura. Quando vem uma pauta dessa, eu claro que eu puxo pelo filme. Não é uma pauta de política, é uma pauta de cultura. Então, eu puxo pelo filme do Padilha e vou, no primeiro momento, para ninguém ficar com ciúme dentro da redação, você vai e sugere para o seu editor. O seu editor, que é a pessoa que está acima de você, mas imediatamente. E aí, o meu editor falou, não, legal, mas sugere para o mesão. O mesão é a direção, né, da redação. Sugere para o mesão, que fica no meio. Sugere para alguém no mesão que ali eles vão definir se a sua matéria vai entrar em cultura ou em outro caderno. Política, que eles quisessem dar um viés político. E, para a minha sorte, eles direcionaram a matéria para o Aliás, que é um caderno de matérias especiais do Estadão. É uma maravilha, porque tem um espaço enorme, assim, uma página limpa, que você escreve. Aí você pode usar recursos literários, né, fazer aquela, enfim, um texto mais apaixonado, ou menos. É muito bom escrever para o Aliás. Então, vai sair no Aliás. Só estou dando um exemplo para vocês, porque existe crise. Existe internet, tudo querendo, tudo ameaçando a profundidade. Mas existem as boas histórias. E essas vencem qualquer ameaça. Quando você canta uma coisa dessa, numa reunião de pauta, se o jornal não aceitar te mandar, ele, pelo menos, vão olhar para você e falar, hum, temos alguém na equipe. Então, assim, estou fazendo, dando uma geral, né. Não sei, Alexandre, se quiser incluir mais algum tema aqui da minha... Não sei se eu estou com medo de sair do foco. Eu já vou passar para eles, mas acho que seria bacana você contar um pouco, assim, como é que você se torna um repórter de música? Você precisa ter conhecimento musical, você precisa gostar de música. E aí, como é que funciona lá no dia a dia, mesmo, nessa questão, assim, nossa, eu... Todos estão gravando, mas eu acho que sou uma voz de pato, mas eu preciso falar dele, não se decide de qualquer jeito. Exatamente. Ó, várias questões aí. Como se tornar um repórter de música? Primeiro, eu dei muita sorte que eu tinha feito música, né. Então, eu cheguei com uma carga de quem... Eu fiz guitarra, toquei, banho. E o fato, não precisa nem ter estudado. No meu caso, eu estudei na Universidade Livre de Música, me formei e tal. Mas, se você chega já tendo conhecimento de um instrumento, já te dá uma... Não para você ficar explicando técnicas que o leitor não quer saber disso, né. As escalas pentatônicas que o cara está usando, não. Mas, uma sensibilidade. Eu acho que a gente é formado com aquela história, da gente trazer a nossa história, né. São as sensibilidades que vocês estão agora acumulando que vão definir o texto de vocês e o olhar de vocês, né. Então, o fato de ser músico, por exemplo, me ajudou muito a escrever esse livro. Porque, na hora de falar o que aconteceu quando a Elize encontrou o César Camargo Mariano, que era o tecladista, ficou casado com ela, foi fácil, né. Quer dizer, eu entendi o que o César Camargo Mariano... Por que todo mundo chama ele de gênio? Tá, mas pra gente cabe explicar por que que é gênio. Então, vamos lá. Entender o som que esse cara criou na música brasileira. Ele pegou, juntou o baixo, o bumbo da bateria, ele colou no baixo. Pela primeira vez, isso ninguém fazia na música brasileira, quer dizer, o bumbo soando junto com o baixo. Como se fosse o bumbo tivesse nota, sabe. O baterista... E parece que é o som do baixo, mas é o bumbo que está tocando junto com o baixo. Essa colada de bumbo com baixo foi coisa do César Camargo, e usando sempre um teclado muito discreto, né. E uma guitarrinha muito discreta. Isso tudo pra formar uma cama pra voz da Elis Regina voar. Então, essa é uma percepção de uma carga, né, de ter passado, de ter tocado, de ter estudado música, enfim. Mas, uma experiência com música é muito bem-vinda pra quem quer trabalhar com música no jornal. Quando você chega, eu vejo muito comum, assim, os novos chegarem na redação e quererem escrever sobre aquilo que eles conhecem. Em música, todo mundo é especialista, né. Todo mundo é especializado em música. Em alguma... Eu falo isso. Eu editava um caderno de música no Estadão, um professor e eu queria usar a redação inteira. O cara de economia, o cara de política. Porque esses caras são... Têm seus ídolos, né. E todo fã é especializado no ídolo. Então, às vezes, o cara da economia era muito mais... Tinha muito mais informação do que o cara da música, né. Sobre o... Sobre o Iron Maiden. Porque o cara sabe tudo do Iron Maiden. Agora, a grande questão nisso é... O fã, né. A diferença do fã e do jornalista. E é muito triste quando você pega um texto de fã. Porque o cara... Primeiro, né. Se vai fazer uma entrevista, vai cair em perguntas do tipo... Como você desenvolveu essa genialidade inacreditável, né. De tocar do jeito que você toca, como ninguém nunca conseguiu. Entendeu? Na faixa, assim, do lado inteiro. Então, a gente... Esses deslizes, eles são... Aí entrega. Fala, poxa, não posso acreditar nessa matéria. Quem fez foi um fã. Na verdade, cabe a nós descobrirmos os erros e as falhas dos nossos ídolos também, né. E aí começa, né. Começa o barulho, assim. Um dos meus maiores ídolos era... É o... Por exemplo, nessa seara de música, rock and roll, assim, é o Eric Clapton, por exemplo. E uma vez eu escrevi que o Clapton devia... Estava na hora dele passar um tempo em casa, assim. Porque ele fez um show no Brasil e o tempo todo ele olhava no relógio, assim. Durante o solo, ele olhando no relógio. E estava evidente que ali ele estava tocando com muita pressa, né. Enfim, burocraticamente e tal. E aí não tinha rede social tão forte ainda, mas, obviamente, que eu fui malhado e tal. Toda aquela coisa que eu falei para vocês. Então, o fã, quando a gente tem os nossos ídolos, não é problema ter ídolos, né. Todo mundo tem, mas na hora de escrever, saber que vocês têm que ter uma postura muito profissional. Essa é uma questão importante. Então, assim, você chega numa redação e, geralmente, você tem, claro... Eu conheço um cara sensacional, Renato Vieira. Está hoje no Estadão, escrevendo matérias legais no Caderno 2. E eu acompanhei o cara, assim, briguei para que ele ficasse no jornal. Ele tem 25 anos. E ele sabia muito bem o que ele queria. Apareceram... Ele entrou como estagiário, né. Então, ele estava ali, fazendo o estágio dele. O estágio ia vencer. Então, apareceram vagas no Metrópolis, no Metrópole, no Esportes. Ele, não, 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 obrigado, eu quero esperar o Caderno 2. Ele correu o risco de, inclusive, ir embora. Mas, teve um momento em que abriu a vaga do Caderno 2 e ele está hoje como repórter do Divirta-se, que é aquele caderno de programação. Mas, em breve, ele vai estar como um dos maiores jornalistas críticos musicais de música brasileira, eu tenho certeza. Porque eu conheço... É, a gente fez um especial, o Belchior, que saiu ontem. Ele assina a matéria principal, inclusive. Por quê? Ele sabia o que ele queria, né. Ele entrou com foco em música. Ele já tem uma bagagem enorme. Enfim, se alfabetizou lendo contra capas de disco. Imagina. Enfim, não precisa ser tudo isso para entrar no jornal. Mas, assim, eu acho que a dica é essa. É ter o foco, né. Ele sabia. Eu fui meio que na sorte. Eu entrei, tinha uma vaga em música. Desde o começo, eu abracei e segurei. Mas, saber o que quer, ou pelo menos ter uma estratégia na sua vida. Tá, vou passar pelo esporte, vou esperar lá, vou fazer o que for, depois vou para as cidades. E, uma hora, eu fico de olho, já falo para o editor do Caderno 2, já me aproximo dele, já chega no cafezinho, já troca uma ideia, falando que eu adoro o caderno dele, né, e que eu acompanho o trabalho, que eu gostaria de ir para lá na primeira oportunidade. Isso, essa é a estratégia que se faz, né, quando chega numa redação. Não sei se aqui as pessoas, enfim, a gente pode ter gente aqui querendo ou não, né, trabalhar com música ou trabalhar com cultura, mas, mais ou menos, é esse o caminho que eu vejo, professor, dentro da, de uma, de uma redação. E aí, tudo bom? Eu sou o Alexandre. Prazer. Beleza. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre como você considerou o lado pessoal com o jornalístico. Principalmente para as matérias que você cobriu, das pessoas que você gostava e das pessoas que você também desgostava. Quais foram os principais desafios práticos que você enfrentou? Legal. Legal, Alexandre. Cara, é... O envolvimento, né, com o entrevistado, essa é uma questão, assim, e rede social, de novo, a gente pode passar também por isso. Olha, eu estou chegando à conclusão, a gente está aprendendo a fazer jornalismo enquanto a gente tem, enquanto cresce muito, né, o trânsito nas redes sociais. Eu não sei se é bom ter os nossos entrevistados como amigos no Facebook, por exemplo. Talvez seja, mas é o cara que está ali e para quem você pode querer agradar ou não quando escreve sobre ele. Na verdade, eu não sei se é bom ser amigo do entrevistado, com o Facebook ou não, assim. Eu tive um caso, por exemplo, recente, em que o produtor do artista, da artista, a cantora Célia, uma cantora dos anos 70 e tal, o meu amigo, cara, e quando eu escrevi sobre a Célia, eu disse que ela estava errando muito naquele disco, né. E o cara, e apontei, né, tecnicamente, por que eu estava falando aquilo, ó, muita nota fora, assim, ela não consegue chegar nas notas, ela tem que ser mais cuidadosa no acabamento do que ela canta. Basicamente isso, assim, por que ela gravou aquela música do Crioulo, né. Tem uma coisa que um grande, um mestre que eu chamo, que é o Zuz Almeida de Mello, uma vez me falou, tem uma pergunta que você fala assim, quando você ouve um disco, pra quê? Pra quê? Pra quê que a pessoa fez, tem uma resposta, vamos tentar responder isso, né. Pra quê gravar uma nova versão de Garota de Ipanema, por exemplo? Né, hoje em dia, é, só você tem uma ideia maravilhosa, ou vai virar um cover, né, de barzinho, porque tudo que já poderia ter sido feito de maravilhoso essa música foi feito. Então, esse cara me mandou um e-mail rompendo relações, assim, né. Falando, olha, se eu soubesse que você não teria gostado, eu teria passado pra outro jornalista. Olha só a cabeça das pessoas como é que tá. Eu vou mandar pro jornalista que gostar. Isso, entende? Então, assim, essas relações são muito, muito complicadas. Mas eu acho que você perguntou ainda mais sobre o envolvimento, né, com o entrevistado. Então, por exemplo, você... Eu vou falar de uma pessoa que eu não conheci, que é a Elis Regina, né. Foi muito bom ter entrado na história pra fazer o livro sem ter conhecido a Elis e sem ser amigo da Elis. Por que isso me deu uma liberdade de apurar tudo e de colocar tudo o que aconteceu com essa mulher, né. Eu não era fã. Eu não entrei nisso como fã. Eu entrei como jornalista, que eu acho a melhor forma de entrar numa história dessa. Em vez de provar que ela era maravilhosa e tal, eu tava atrás dos erros e dos acertos e dos erros. Então, essa condição jornalística que a gente tem que alimentar, mais perto da imparcialidade, embora seja impossível a total imparcialidade, mas... Quando você chega pra biografar, seja a Elis Regina ou seja um personagem aqui na ECA, por exemplo, uma pessoa interessante que tem uma história legal, se você entrar com o olhar jornalístico, que é imparcial, você conta os erros e os acertos, sem medo, né. Então, foi, eu acho que graças a essa visão, que eu consegui contar a história e dizer... Inclusive, isso é um livro muito difícil pros filhos lerem. Na época, quase, enfim, eu pensei que não fosse ser autorizado, né, porque na época tinha que ser autorizado a biografia pra sair. Eles entenderam que o retrato da mãe era aquele, que ela tinha feito coisas boas e tinha feito coisas horríveis. E é por isso que ela era uma personalidade fantástica. Porque é péssimo biografar gente que só faz coisa boa. É chato, né. Não rende. A pessoa tem que estar lá em cima, depois tem que estar lá embaixo, e ter essa oscilação moral também. Isso pra gente é maravilhoso. Eu acho que hoje o grande biografado é o Belchior. Estava falando o professor, né. Talvez o maior personagem da história da música brasileira está aqui, desapareceu, o único personagem fugitivo da música brasileira, e que deve estar vivendo coisas biográficas maravilhosas nesse momento. Trabalhando no interior, numa fazenda no interior do Rio Grande do Sul, cuidando de ovelha, que é a última informação que a gente teve. Pra poder ficar lá sem dinheiro. Então, por que a gente tá parado aqui? Por que a gente não tá atrás desse cara? Minha próxima grande briga no jornal é que eles me liberem pra ficar uma semana lá no Rio Grande do Sul, tentando achar o Belchior. Se eu não achar, tá ótimo, fiz a minha experiência jornalística fantástica, vou contar pro resto da vida. E acho que, se não achar, também é matéria. A época fez, né. O cara da época ficou atrás do Belchior, não achou, mas relatou passo a passo, e dá a impressão que ele tá no encalço do Belchior. É maravilhoso. Então, isso também é matéria. Então, Alexandre, desculpa se eu fugir, mas eu acho que a relação, você não tem que ter medo. Chega num momento que você entende que você tem que ter fonte. Jornalismo é feito de fonte, né. Então, você não sai queimando fontes também. Então, você tem que alimentar as fontes, né. O Tom Zé, por exemplo, é um cara maravilhoso, faz matéria, ele lê tudo, sabe. Manda e-mail, manda mensagem no celular. Se vier um disco ruim do Tom Zé, o que eu faço? Eu vou destruir o Tom Zé ou vou manter minha fonte? Eu acho que eu vou manter minha fonte. Eu vou passar aquele disco pro Renato Vieira fazer o trabalho sujo. Faz o serviço sujo. Ou limpo, né, porque na interpretação dele pode ser totalmente diferente da minha. E você se preserva. Isso não é, isso é uma estratégia até de sobrevivência de fonte. Você tem que preservar. Essas pessoas são muito importantes. Vão ser importantes a sua vida inteira. Então, quando você achar que você tem que preservar, preserve. Quando você achar que você tem que ir em frente e falar, fale. Mas não faça crítica mentirosa. Sabe, aquela que não, vou fazer pra agradar o cara. Tá cheio de gente fazendo isso. Em todas as áreas. Cinema, teatro, música. Tem gente que quer fazer amizade. Usar o jornal pra manter uma amizade. Pra não, porque é deslumbrado com a amizade que ele tem com o Milton Nascimento. Sei lá, por exemplo. Aí vai lá e escreve maravilhas. Aí você vai ver, não é nada daquilo, sabe. Não é o caso do Milton, tá tudo certo. Mas assim, gente querendo ter amigo, gente querendo que o nome dele seja aplaudido nas redes sociais. Gente querendo se preservar da malhação que eu falei. Eu ia dar exemplos da malhação. Tentem escrever vocês uma crítica real. Quer dizer, crítica real que eu quero dizer é pontos positivos e pontos negativos. De qualquer disco de rap. Tentem fazer isso. Vocês imediatamente vão parar na página do rapper. E na página do rapper vocês serão massacrados por 3 mil, 4 mil comentários. Com inclusive ameaças físicas. No caso do rap. Eu não estou sendo... Eu acho que o rap... Tem outros gêneros também que são... Que tem uma plateia um pouco mais intransigente. O metal. Errem uma música, uma letra de uma música de metal. Cara, vocês estão... O professor Alexandre gosta de metal. Vocês sabem, os caras são entendidos ao extremo e não admitem. Se você falar bem da banda, até ele pode te perdoar um pouquinho. Mas se você estiver falando mal e errar uma informação, não será perdoado. Então assim, o falar mal... O falar mal que eu digo é com embasamento crítico. É muito mais difícil do que eu falar bem. Então, qual que é a saída? É falar bem. Aí todo mundo começa a falar bem. Los Hermanos. Tentem falar uma linha contrária a Los Hermanos. Que é a banda que tem talvez a maior mobilização ainda. A gente fez uma péssima eleição. Há uns três anos. Despertou o fascínio. É. Não, mas a gente fez uma eleição. Pois é. A gente queria saber qual o melhor disco da música brasileira. Pela internet. Olha a ingenuidade do jornalista que veio da era do impresso e entra na internet. Vamos descobrir qual foi o maior disco da música brasileira. Aí tinha Clube da Esquina, tinha Secos e Molhados, tinha Alucinação. Tinha tudo isso. Quer dizer, os discos que a gente sempre aparece nas listas. E mais o disco do Los Hermanos, qual? Ventura. Ele foi, cara, ele ficou assim, cinco vezes mais melhor votado do que o disco Clube da Esquina, que foi o segundo. Então, é óbvio que você tem, nunca mais fizemos esse tipo de coisa. Por quê? Não pelos Los Hermanos, mas porque o que ganha essas eleições são, não são legítimas as eleições, porque quem ganha é quem tem mais mobilização na internet. E essa mobilização serve para pegar o crítico na esquina. Então, é o que eu estou dizendo. Sem trocadilha. Então, os caras pegam e vão atrás de você. Vão atrás, vão te cercar ali fortemente. Então, uma palavra contrária a um disco que eles lancem, por mais o embasamento que você tenha. Isso que é engraçado. Você vai ali, você não está desrespeitando ninguém. Você está falando tecnicamente o que está acontecendo. A banda se perdeu, ou está se repetindo, ou não está apresentando novidade. Alguns argumentos que às vezes aparecem para contestar um trabalho. Agora, isso é muito traumático. A primeira vez que acontece, você quer morrer. Você quer desaparecer, você não tem coragem de ir na redação. Você fala, as pessoas vão olhar para mim porque eu estou sendo massacrado na internet. Já teve um jornalista novo me ligando. O que eu faço? Pelo amor de Deus, os caras do... Como é que chama? Cone Crew, diretoria Cone Crew, os caras do rap. Estavam massacrando um amigo que tinha escrito que o vocalista do Cone Crew falou no show mal do Criolo. Nossa, aí juntou o público do Criolo com o Cone Crew. E a culpa sempre é de quem? A grande imprensa, claro. A grande imprensa, o vilão, a golpista. E esse negócio chega na gente, né? Quer música? A gente não está querendo golpe nenhum, né? E o golpista, de repente, vira o jornalista de música. Então, assim, o rap tem muito esse discurso, né? Ele se ampara muito nisso. Até de forma de legitimização do discurso, né? Se não tiver isso, não vai ter rap. Então, a gente sofre com isso. Mas, assim, é preciso ter a nossa postura de independência. Não ficar fazendo crítica para falar só bem. Eu fiz uma crítica recente sobre um show, um concerto do Wayne Shorter com o Wynton, com o Wayne Shorter. E o Jesus... Vou lembrar, já, já. Dois monstros do jazz. Monstros do jazz, assim. Intocáveis. Vou lembrar, já, já. E eu disse... Não foi uma crítica, foi um texto para blog. Que se eu soubesse que ia dar tanta repercussão, eu teria feito uma crítica mesmo, né? Com uma linguagem de crítica. O texto para o blog, ele admite, por exemplo, a linguagem em primeira pessoa, que foi a que eu usei. E eu dizendo, querendo mexer exatamente num ponto. Para curtir o som desses casos, então, tem que ser estudado, tem que estudar música. Não havia conexão do que eles faziam nenhuma naquela noite com a plateia. E a plateia começou a sair. Começou a sair. Da Sala São Paulo, numa noite de quarta-feira. Uma plateia que tinha pagado 350 reais para estar ali. Quer dizer, uma plateia do jazz. Uma plateia importante, querendo ouvir. E os caras entraram numa viagem tão incompreensível, numa linguagem tão distante, que você pode chamar do que você quiser. De free jazz. Esse de não sei o que. Era só... Era uma viagem em cima de ruídos. Não era improviso. Não era o free jazz do improviso. Cada um... Era um ruído. E as pessoas começaram a deixar a sala. E eu falei, eu vou ficar aqui, porque aqui está acontecendo a notícia nesse momento. As pessoas deixaram a sala de um jeito que eu nunca vi. Eu estava num mezanino. E você via a plateia toda. Eu tinha uma visão bem boa da plateia desaparecendo. No dia seguinte, eu falei, eu vou comprar essa briga. E fiz o texto contando como que havia essa desconexão. Que todo mundo estava lá para ouvir os grandes temas deles. E que não houve nenhum grau de preocupação dos artistas em se comunicarem. E ali eu tocava num ponto que era geral. Que às vezes eu acho da música instrumental e do jazz mesmo. Então, tem várias perguntas. Quer dizer, a pessoa atinge... Nós temos que atingir ou eles têm que nos atingir? De quem que é a culpa quando o show fica chato? Eu não usava a palavra chato porque eu acho ela no texto muito vaga. Mas, quando essa comunicação não existe, de quem é a culpa? Nós temos que sair humilhados e achando que a gente tem que estudar música? Cara, no dia seguinte eu fui absolutamente destruído na internet. Mas, engraçado que o maior argumento para essa destruição era, vai estudar música. Depois de estudar música, você pode ver um show do N. Schorter. Eu falei, mas aí é que está o ponto que eu queria chegar. Eu não tenho que estudar música. Eu tenho arte. Quer dizer que para apreciar um quadro eu preciso estudar? Para entender um filme eu tenho que estudar cinema? Não. Eu estou atrás de comunicação. E não sou eu. Eu vi um terço da sala saindo da Sala São Paulo. Bom, essa foi uma dessas questões que eu estou falando para vocês que podem amedrontar. Quer dizer, a partir desse momento. Então, nunca mais vou falar de música instrumental, jazz. Ok. E, cara, assim, a minha postura não responde. Porque responder, eu fiz isso uma vez com o crioulo. Eu respondi ao crioulo uma crítica que eu havia feito no show dele. E quando você responde, você imediatamente abastece aquilo três vezes mais. Porque aí os caras veem que você está se importando com aquilo. E aí, então, se a coisa não está atacando a sua moral, a sua conduta, não estão te chamando de ladrão, estuprador. Enfim, estão te acusando de algo que você realmente não fez, te incriminando. A minha, o que eu sempre digo para quem me pergunta, assim, e passa por isso, é, cara, não responde. Você vai alimentar uma história que vai ficar cada vez pior. Então, é isso. Tipo, fugir completamente aqui agora, mas nem sei onde estou agora. Alguém mais quer exercer o... Bom dia, meu nome é Vitor. Terceiro semestre de jornalismo. Você acabou comentando que a crise tem atingido os veículos todos, não é de hoje. Ainda mais com esse alvoroço político, eu imagino que o caderno de cultura e o jornalismo cultural acaba sendo deixado um pouco de lado nas redações. Eu queria saber como, o que tem acontecido de fato, se você sente um murchamento do jornalismo cultural e como vocês estão lidando, vocês que lidam com isso há tanto tempo, estão lidando com essa situação. Bom, o jornalismo, realmente, a gente está em dias de... Imagina, essa semana vai ser... A última coisa que eles estão vendo é a pauta dos cadernos de cultura, né? Bom, o jornalismo como um todo, ele está sendo muito pensado em como fazer essa transição para a internet. Eu não gosto muito dessa ideia porque, para mim, está ficando cada vez mais claro que não é uma transição. Parece que não vai deixar de existir o impresso para que a internet exista. A gente só tem que aprender um jeito de existir internet e impresso, de formas ou complementares ou distintas mesmo. Que talvez eu acho que seja o grande trunfo do jornalismo impresso. Talvez vocês não tenham apego ao jornal impresso que eu tenho e por isso eu torço tanto para que o jornal impresso dure pelo menos mais uns, sei lá, 20 anos que eu quero estar escrevendo ainda. Mas por que a minha geração tem tanta birra com o jornalismo de internet? Por que a gente está entrando de um jeito na internet, aniquilando os textos, né? É como se ali não pudesse escrever mais texto grande, como se não precisasse mais ter estilo. E tudo isso é muito do jornalismo cultural. A gente tem que lutar mesmo, sabe, pelo jornalismo cultural hoje. E sair da minha eterna briga, assim, de sair da agenda. O que é isso? Hoje, em qualquer redação que vocês forem, você entra na primeira reunião de pauta que vocês forem participar, no caderno de cultura. Se vocês estiverem com a agenda, sabe o caderninho Guia da Folha? Leva para a reunião e leva o Divirta-se lá do Estadão. Aí você abre e fala assim, ah, aí chega a sua vez de falar a sua pauta, né? Todo mundo fala, aí você fala assim, ah, sexta-feira tem show do Calbi Peixoto com a Ângela Maria. É, tá. Eu posso entrevistar o Calbi, tal, fazer uma história aqui e tal. Beleza. Dificilmente, e eu estou falando para vocês, assim, o que menos aparece são pessoas que saem disso, sabe? Que conseguem pensar fora dessa caixinha da agenda no jornalismo cultural. É o cara que vai chegar e falar, eu queria passar um dia vendo como que o Calbi se transforma, por exemplo. O cara acorda com aquela peruca, não é possível. O cara fica o dia inteiro assim, ele dorme assim. Você pode ter certeza que você vai ligar para a assessoria do Calbi e ele vai topar essa pauta. Talvez uma vaidade ou outra, talvez seja, tenha que negociar um pouco mais, mas assim, eu estou dando um exemplo assim de agora. Eu estou querendo usar a agenda para sair dela, sabe? Você usa a agenda, vai ter o serviço do show ali no pé da matéria, mas você está pensando numa história que ninguém fez. Então, isso pode servir para tudo no jornalismo cultural. E é isso que vai salvar. A internet, ela talvez vai se contentar com a história do show em si. Porque tem muito assim, a internet tem muita informação e serviço, né? O serviço do show, o serviço do show. O jornalismo impresso, ele ainda se aprofunda mais. Então, eu, assim, sinto que a gente tem que quebrar essa barreira que a gente mesmo cria, porque o jornal não pede isso. Você não tem uma cartilha pedindo, surgiram matérias de agenda, não pode sair de São Paulo para fazer matéria, sabe? Ninguém nunca falou isso para a gente, né? Então, a gente tem que usar o que a gente tem e mandar sugestões também. Vocês têm uma história, não precisa chegar e esperar entrar na redação, ser contratado de um jornal, para sugerir uma história. Se vocês têm, se vocês são loucos, cara, pelo jornalismo, vocês têm que pegar um ônibus e ir lá para o interior do Rio Grande do Sul e ir atrás do Belchior. Entendeu? Vocês têm que ter uma pista disso e falar que vocês são jornalistas mesmo e indo atrás das histórias. Porque eu duvido que o jornal não vá publicar uma boa história de vocês, né? E é assim que se entra no mercado. Não é esperando o editor te ligar para te contratar. Isso não acontece mais. Você entra pela história, pela matéria que se apresentaram. Então, o jornalismo cultural, ele hoje está carente de cabeças pensando fora da agenda. A do Rolling Stones foi uma pauta sua? Como é que foi a história dela? É, a do Rolling Stones, né? É essa história, quer dizer, essa coisa de pensar fora da agenda. Os Stones iam tocar pela primeira vez em Cuba. Cuba ia, pela primeira vez, receber um nome do rock'n'roll. O Audi Slave foi, mas assim, em 2009, acho. Mas o Audi Slave não entra, chamando dos clássicos, né? Dos grandes clássicos de rock, assim. E, para mim, eu, antes de, eu ia cobrir, né? Sugeri, aliás, foi a primeira vez que eu fiz uma coisa, professor. Eu paguei minha passagem. Por quê? Se eu fosse esperar o jornal liberar para passar para a direção, não sei o quê, o meu pedido de cobrir o show dos Stones, eu ia perder a passagem. E aquilo ia acabar em um dia. Quando saiu a notícia, eu entrei na internet, comprei e garanti minha ida. Eu falei, seja o que Deus quiser, depois me resolvo com o chefe. Aí, pela primeira vez, ia tocar uma grande banda em Cuba. E, nesse momento, eu pensei o seguinte, e os roqueiros cubanos, né? Eles existem, a gente nunca ouviu falar. Porque Cuba não tem só uma ditadura acontecendo política, social. Você teve uma ditadura cultural. Por que só existe salsa? Por que só existe tcha-tcha-tcha? Som, som cubano, né? Que eles chamam de som, S-O-N, assim, de navio, que é a música mais tradicional cubana. Bolero. Não é possível, cara. Você tem uma juventude pensando diferente. Você tem gente chegando. Você tem compartilhamento de bandas, né? Eu sabia disso por conhecer alguns cubanos, assim, pelas redes. E eu disse, onde estão os velhos cubanos que ouviram Stones lá atrás? Então, eu usei a saída pra lá, pra cobrir o show e pra achar roqueiros cubanos. E aí, foi maravilhoso. Porque os roqueiros existem, eles estão escondidos, foram escondidos durante décadas, né? Por que? O Fidel, quando assumiu, em 59, quando teve a Revolução, ele proibiu o rock'n'roll de tocar em Cuba. As rádios foram proibidas, porque aquilo era um símbolo dos imperialistas, né? Dos americanos. Então, eu comecei a perambular aquela cidade, atrás, um roqueiro ia te levando pro outro. E as histórias iam ficando incríveis, assim. Os caras faziam guitarra com tampa de vaso sanitário. Colocavam duas tampas. E faziam amplificador de guitarra com... Eles roubavam do orelhão o... Como é que chama? O alto-falantezinho, né? E eles conseguiam uma técnica de construir, de fazer guitarras. Até as cordas, as guitarras, eles conseguiam fazer. E formaram as primeiras bandas de rock, no final dos anos 50, para os anos 60, clandestinas em Cuba. Então, as polícias paravam esses caras, porque eles eram cabeludos. E tinha um grupo, que não eram policiais, eram pró-regime, pró-fidel, que saiam nas ruas e cortavam o cabelo desses caras. E esses caras não apareceram. Por isso não tem fotos e não tem imagem. Eles nunca apareceram em programas de TV. Eles nunca tocaram em rádio, porque as rádios proibiam execuções. Eles só tinham existência numa coisa que era a festa de 15 anos das meninas, que era muito forte em Cuba. Então, as meninas chamavam essas bandas para tocar. E ali criou-se um circuito de rock'n'roll dos anos 50. Vocês imaginam o que é para um cara que passou por isso assistir o show dos Stones, né? Com 60 anos de idade. Então, eu assisti, a minha matéria foi assim, eu assisti um show dos Stones ao lado do Humberto Garcia Manrufo, que estava com seu filho, o Elvis. Olha o nome do filho dele, Elvis Garcia. E esse cara chorava, assim, de um jeito, assim, abraçado ao filho. E o filho entendendo, né? Por que o pai estava passando por aquilo. E a matéria começa com esse cara, assim, porque a cena é muito boa. Aliás, eu estou muito afim de voltar para escrever um livro, professor. Acho que essa história... Então, o show dos Stones foi redentor para uma geração inteira. Fez história. O regime está acabando e os Stones estão fazendo um show maravilhoso. Então, o rock venceu. Então, a gente tinha ali uma... Eu podia fazer duas coisas. Eu podia fazer a cobertura do show, que para o jornal estaria lindo, maravilhoso, já está bom. Ou podia ir atrás de uma história paralela, já que eu estava lá. Então, de novo, é sempre a mesma tecla, né? Que eu estou apertando, assim, pensar fora da caixinha, né? Tem sempre uma história paralela e, às vezes, mais forte do que a história que está todo mundo vendo. A concorrência foi. Só fez a crítica do show dos Stones. E a gente foi e fez as duas coisas. Porque estava tudo muito ligado. Então, foi isso aí, professor. Meninas? Pode fazer, filho. Não faz mal. Bom dia. Obrigado por estar aqui. Obrigado. Eu sou o Guilherme. Minha pergunta é em cima da agenda. Não na agenda cultural, mas na agenda do jornalismo cultural. Porque você falou que, hoje em dia, as redes sociais têm muita influência. E imagino que elas devem ter influência em pauta também. Por exemplo, o Belchior, que foi o especial de ontem, ele pode não ser, sei lá, um astro do pop. Mas até está dito em alguma das matérias do Estadão que, depois que ele desapareceu, o número de acessos e de visualizações aumentou exponencialmente. Então, ele tem algum apelo nas redes sociais e na opinião pública. O que não tem o underground ou o que é novo e coisas que, às vezes, têm uma qualidade muito boa, mas não são veiculadas, não têm um apelo nas redes sociais por não serem do mainstream. Esse tipo de coisa, como fazer para que elas entrem, para que elas virem pauta, para que saiam num caderno 2 do Estadão, sei lá, um disco independente ou alguma coisa assim? Porque, sei lá, como não trabalhar pela audiência? Entendi. Legal, cara. Então, Guilherme, boa pergunta. Tem um Brasil enorme que não está nas redes sociais, que não tem assessoria de imprensa, porque a gente tem que tomar cuidado também. As redes sociais também, elas colocam a gente numa bolha, exatamente. Depois de um tempo, você percebe que as pessoas que lêem suas matérias são as mesmas. Você fica todo todo no começo, depois você fica, pera, mas de novo, de novo, de novo. Então, são sempre as mesmas. E a circulação de notícias é entre um grupo de 15 ou 13 eventos. Estou falando assim, por exemplo, meus amigos sempre vão compartilhar o que quer que seja que a Tulipa Ruiz faça, por exemplo. Meus amigos vão compartilhar o que quer que seja que o Emicida faça. E dá a impressão que só existem esses caras, né? Na música. Na música. Cara, isso me interessa bem pouco, assim, ser bem sincero. Claro, não vou dar as costas, são coisas importantes que estão acontecendo. Tem uma renovação super legal aí de uns anos pra cá, a música já de bons anos pra cá, desses dois nomes que eu estou falando. Emicida é fenomenal a história desse cara, dariam livros por si, Tulipa grande cantora, mas não existe só Tulipa Ruiz e Emicida. Esse hype que a gente faz é burro, né? Existe um Brasil maior com histórias sensacionais pra contar, com bandas que a gente não faz ideia. E mesmo com artistas de longe, assim, de São Paulo às vezes mesmo, regionalmente falando. Eu tô tentando lembrar, assim, alguma coisa que eu tenha conseguido, mas eu gosto muito de quando a gente sai desse círculo, né? E começa a olhar pra alguém que alguém indicou que não tinha assessoria de imprensa. Às vezes ela vem por assessoria de imprensa também. Não sei como que essa história me chegou, mas eu acabei descobrindo uma orquestra quilombola, uma orquestra num quilombo, em Macapá. Pô, nunca isso ia aparecer na minha rede social. Não, eu vou contar uma outra, essa aqui, eu gosto muito, que é, eu tava lendo a coluna do Hermano Viana, no Globo, e o Hermano dizia que havia um grupo indígena que fazia rap. Cara, eu falei, rap indígena? Mandei um e-mail pro Hermano, falei, Hermano, pelo amor de Deus, o que é isso, cara? Aí ele falou, ó, Júlio, é o seguinte, isso aí que é no Mato Grosso do Sul. Aí você dá uma olhada, porque eu não tenho mais informações. Cara, o rap, o que que acontece? O rap, ele tem ligação com as Cufas, né? As Cufas tem no Brasil inteiro, assim. Aí eu liguei pra Cufa de... Do Mato Grosso, Dourados, e os caras me... Eles localizaram o grupo. Bro MCs. Bom, a hora que eu cantei isso no jornal, os caras não acreditaram. Não, temos que ir pra lá. Temos que ir pra lá. Eu fui pra aldeia dos índios... Como é que chama aqueles índios que, de repente, virou também tudo na internet, todo mundo era... Guarani... Guarani... Guarani Caiova. Eles eram a tribo Guarani Caiova. Antes da modinha, do todo mundo virar Guarani Caiova. Aí, o... É sensacional aquilo. Você vê que não é só a música que atrai a gente, a história, né? Musicalmente, eles fazem um rap em Tupi Guarani. Que, pra mim, já é maravilhoso. Agora, a realidade do rap caiu na aldeia como uma luva, encaixou nos caras, né? E um vira pra mim e fala... Antes do rap, a gente não sabia que a gente podia protestar. Antes do rap, a gente não sabia que a gente podia reclamar por essas coisas que a gente tá falando. Olha que maravilhoso isso, né? Um discurso pela música, o cara descobre que ele é um cidadão brasileiro. E ali, a gente fez toda a história, né? O perfil de como aquela banda existe. E na aldeia, os meninos andavam ouvindo com camisa dos Racionais, assim. Snoop Dogg. Moleque. Índio. Índiozinho. Maravilhoso. Então, eu fiquei três dias, dormi com eles, dentro da... Na casinha deles. Aldeia de casinhas, né? Bastante humildes, assim. E trouxe de lá uma história que nunca alguém ia compartilhar na minha rede social. Porque meus amigos nunca pisaram em Mato Grosso do Sul, nem muito menos em Dourados e muito menos na aldeia. Essa história nunca teria um assessor de imprensa, porque eles nunca pagariam, não teriam dinheiro pra pagar. E hoje, os caras estão muito bem, estão fazendo um documentário agora, estão terminando. Porque, por causa da matéria, tiveram uns desdobramentos, assim. E vieram pro Sesc, tocaram já aqui em São Paulo, já passaram por aqui. Então, só tô dando mais um exemplo, né? De que... Exatamente. A gente não... A gente... Porque eu conheci gente, assim, na redação, que, assim, o cara só tinha um grupo de cinco pessoas, dos quais ele fazia matéria, né? Então, ele falava, assim... Sei lá, por exemplo, eu falei daqui, Tulipa, aconteceu tal coisa. Aí, na próxima reunião, era o Emicida. Aí, na próxima, era a Karina Burra. Aí, na outra, tinha alguma coisa nova acontecendo com a Tulipa e o Emicida. E, Karina Burra, você via que o mundo do cara... Você percebe isso. Tem uns caras que têm um mundo muito pequeno, assim. Nas reuniões de pauta, você percebe. Apesar de ser jornalista, de ter mil, né? De andar pela noite, de ter... A nossa vida tá muito curta. A internet não tá levando a gente pra longe. Na verdade, tá pondo a gente dentro de uma bolha, né? Teatro Mágico. Pô, Teatro Mágico... Nossa, que maravilha! Como que essa banda consegue essa mobilização? Vai ver a mobilização de um público que não se renova. É o mesmo público. Não alcança mais do que aquilo, entende? Mas, aquilo é uma base de fãs suficiente pra lutar. Se você falar mal, você também tá perdido. Se bem que ele é muito malhado, né? A crítica não gosta do Teatro Mágico. O cara pode ter feito até uma bela crítica mesmo, assim. Porque Teatro Mágico, você tem outro comportamento na imprensa. Se você falar bem de algumas coisas, você vai ficar mal com seus amigos. Então, você não pode falar bem do Teatro Mágico, entendeu? Porque, senão, o que vão dizer de mim na folha? É ridículo. Então, uma vez eu falei bem de um disco... Eu fiz uma provocação, assim, cara. Eu falei bem de um disco do Leonardo. Falei, falei. Tá bem produzido, tem canções boas. E era bom mesmo. Tem cara que virou a cara pra mim dentro da redação. Sabe? Esse cara fica sujando o nome do jornal, assim. Pra vocês verem, assim, o radicalismo, né? A paixão, né? Porque, claro, música é apaixonante, então as pessoas levam isso com... Tá, mas a Anitta é pauta. Não interessa. Por que é a Anitta? Anitta. Anitta é pauta. Anitta é pauta. A Anitta a gente se arrependeu de não ter feito antes. Porque ali tinha um perfil, né? Então, tem, assim, Tem, cobertura musical, ela vale por duas frentes. Ou ela vale pela qualidade musical, ou não, né? Do artista retratado. Ou ela vale pela história. Então, assim, o Bro MCs, os índios, os rappers da aldeia, eles valem pela história. A música não vai acontecer grande coisa, né? Anitta vale pela história, né? Nem sei se é uma história tão sensacional, mas, assim, cobrir, por exemplo, um bastidor da Anitta. Aquele formato de jornalismo, né? Que a gente gosta também, de acompanhar o artista no seu bastidor. Aquilo rende. Rende boas fotos, dá uma matéria legal. Michel Teló também, assim, no momento que ele apareceu. E outra coisa, assim, do mesmo jeito que a gente coloca os artistas num pedestal, quer dizer, você não pode falar mal do N. Short. Você não está falando mal do N. Short. Você está falando mal, você está criticando aquela noite. João Gilberto. Você acha que o cara não pode fazer um show e errar num show? João Gilberto não pode errar num show? Pode. Ele pode fazer um show mais desplicente, né? Ele pode estar, com essa desplicência, errar mesmo. Músicas e ir por caminhos harmônicos que não são os melhores. Não está no seu melhor dia de time, de tempo, que é aquele tempo que ele tem. Mas, quando você fala, a pessoa imediatamente computa que você está falando mal do artista. Esse é intocável. A genialidade dele é intocável. Você não tem mais o que dizer. Mas, você está se referindo àquela noite, o que aconteceu. Dessa mesma forma, a gente tem uma outra patrulha, que é nunca falar bem de alguns artistas. Então, de repente, você tem uma cartilha de nomes que você, dos quais você, teatro mágico, está nela. Eu conheço o Anitelli, eu já conversei sobre isso com ele na Rádio Estadão, inclusive. Dessa, de como, e o que acontece? O artista começou a romper com a crítica, né? Não precisa mais dela. Você não precisa, o teatro mágico não precisa de matéria em jornal. Tipo, não vai acontecer nada na vida deles, a mais ou a menos. Os caras já atingiram um nível de público. Mas, se você não fazer um órgão, você é amigo coletivo, de ministro, da história, do país agora. É, pois é. Então, cara, os caras estão, assim, tem também, com tudo o que está acontecendo hoje, a imprensa, ela tem um fator ainda importante, que é de legitimizar. Ainda existe isso. Por que os caras mandam tanto disco ainda para a gente? CD. Puxa? Não. Por quê? Os caras ainda mandam, exprensam, que seja uma tiragem limitadinha, mas mandam em CD para a redação. Porque eles estão atrás de algo que vai legitimar aquela... O Justin Bieber é sensacional, ele fez uma produção maravilhosa. E aí, para bancar e falar, o Justin Bieber foi muito bom. Eu falei isso na rádio, rádio Estadão, imediatamente chegaram as mensagens, assim, esse cara está maluco. E, por sinal, foi a noite, o dia em que morreu o Prince. Então, eles entenderam que eu estava comparando o Justin Bieber com o Prince, sei lá, que seria o novo Prince da música brasileira, da música do mundo, enfim. Mas, para dizer que o Justin Bieber cresceu e que conseguiu fazer uma grande produção. Parecia que o moleque já era. Então, esses tabus, eles me interessam muito. Eu gosto muito de mexer com isso e de contrariar, às vezes, os próprios amigos, que não entendem... Puxa, mas por quê? Você fez a biografia da Elis Regina, agora vou fazer a matéria do Michel Teló, sabe? Parece que é como se você estivesse se desmerecendo por fazer alguma matéria com artistas não eleitos. Mas, é... Acho que é isso, né, professor? Mas, estou aqui. Podem continuar, se alguém quiser mais perguntas. Oi, meu nome é Bianca. Eu queria saber, porque você falou da questão da internet hoje em dia, e eu queria saber como que você avalia a questão da imprensa musical no mundo, assim, de modo geral, e no Brasil. Porque, se você acompanha a história de bandas e artistas mais antigos, você vê, percebe a grande influência da imprensa que exercia sobre as bandas. Por exemplo, sei lá, os Beatles acompanhavam o ranking dos singles semanais e tudo mais. E, hoje, a gente vê muito mais o acompanhamento musical feito pela internet, por blogueiros. Então, não tem mais aquela especialização. Como que você enxerga essa questão? Legal. Então, Bianca, eu acho que a gente está muito, de um tempo para cá, com o discurso de que a crítica na imprensa acabou, né? Na grande imprensa perdeu a sua relevância. Mas, eu tenho, um pouco daquilo que eu estava respondendo, assim, eu tenho várias dúvidas sobre isso mesmo, assim. Primeiro, por que eles cobram tanto a gente de fazer crítica? Primeiro, antes disso, por que o artista paga um assessor de imprensa? Qualquer artista que se citarem, dos novos, que nasceram no novo mercado de redes sociais e dos antigos, todos pagam muito bem assessores de imprensa caros. E cobram, e pressionam, porque a gente recebe ligação dos assessores de imprensa. Pô, mas você ouviu o disco novo do fulano e tal, está maravilhoso e tal. Se não fosse importante, será que estaria acontecendo isso, né? Se for na minha mesa, assim, na redação, tem pilhas de CDs, assim, chegando ainda. Eu não esperava que isso fosse acontecer mesmo, depois de 2005, sei lá. Então, a crítica, ela tem uma força e a gente está entendendo que ela continua com força. O que cabe a gente é fazer jus a essa expectativa, né? Criticar com independência, criticar... Engraçado, que mesmo quando você se envolve nesses exemplos que eu estava falando, de pessoas que não admitem coisas que você fale, elas passam a te ler mais. Porque elas sentem que alguma... que tinha um embasamento ali, eu acho, né? Então, essa relevância, ela continua existindo. Eu acho que está acontecendo tudo... O mundo, ele está passando pelo mesmo processo que a gente aqui. Marisa Monte. Marisa Monte fez uma... Fez uma história engraçada. Ela, vocês lembram que saiu um DVD da Marisa Monte, há um tempo, com os bastidores da turnê da Marisa. E nesse DVD, ela recebeu os jornalistas, nós, eu e vários amigos e tal. E de cada... ela terminava uma entrevista individual, saía, trocava de roupa, voltava com outra roupa, fazia mais uma entrevista, saía, voltava de roupa. Eu nunca tinha visto aquilo. E aí, no DVD, eu entendi. Aí, eles mandaram, pediram autorização de imagem. Então, legal, né? O DVD da Marisa Monte, legal, você autoriza. Ela fez uma sacanagem inacreditável. Ela disse assim, olha só como é difícil a vida do artista. Ele tem... ele passa dias respondendo entrevistas e jornalistas perguntando a mesma coisa. Então, ela editou de uma forma que você faz... Eu fazia uma pergunta, o Antônio Carlos Miguel do Globo fazia a mesma pergunta que eu. O Lauro Lisboa, que era do Estadão, fazia a mesma pergunta. Eu era do Jornal da Tarde na época. E por quê? É óbvio que tinha uma pergunta que tinha que ser feita. Que ela lançava dois discos separados em vez de um álbum duplo. Então, isso era uma pergunta que estava na cabeça de todo mundo. Se eu não fizesse, você ia voltar para a redação e ia ter que ligar para o assessor para fazer essa pergunta. E ela pegou essa pergunta para dizer, olha que chato essa vida, né? Todos eles fazem a mesma pergunta. Então, foi a primeira grande... Mas eu estou lembrando da Marisa, porque ela... Estratégia de... Qual que é a estratégia? Lançar... Radiohead ontem lançou o disco novo. Lançou esse disco depois de romper com as mídias sociais primeiro. Tirar tudo que era de Radiohead, de Twitter, Facebook, Google. Depois os caras vieram... Depois eles lançaram dois singles, né? Dois teasers na internet. E voltaram... E ontem lançaram o disco inteiro. Essa é uma estratégia que dificulta muito a nossa vida. Porque, primeiro, eles estão abrindo mão da crítica do álbum. Quer dizer, o conceito de álbum... Está acabando, né? A Marisa Monte já anunciou, né? Também anunciou primeiro um single. Depois mostrou o disco. Então, eu acredito... E a Marisa paga uma baita crítica. Uma baita assessoria de imprensa. Eu estava lembrando disso. Quer dizer, esses artistas todos... O Chico Buarque, para vocês terem uma ideia, não fala com ninguém. E paga o assessor de imprensa mais caro do Rio de Janeiro. Que é o Mário Canivella. A gente não entende qual o trabalho do Canivella o ano inteiro, né? Então, existe uma preocupação com a imprensa. O que eles vão falar de mim? Eu quero saber. O Canivella do Chico, o trabalho dele é esse. É fazer um clipping do que sai do Chico o ano inteiro e mostrar para o Chico. Saiu isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, a gente sente que existe uma relevância, mas cabe... Então, se existe uma relevância, vamos segurar essa bandeira, né? Vamos fazer crítica mesmo com sustentar o que a gente está dizendo. Então, é isso. Acho que... E quanto mais informação a gente tiver e com mais informação a gente chegar para fazer essas críticas, melhor será. Bom, essa é uma pergunta mais de caráter, acho que pessoal. Você é jornalista de música do Estadão, você escreveu a biografia da Elis. Então, a sua opinião e tudo que você publica tem uma credibilidade que você atingiu com tudo, com a sua carreira. As coisas que você fala, talvez elas tenham um peso maior... Talvez não, elas tenham um peso maior do que as coisas que um blogueiro que está começando agora fala. São duas coisas. Um, você... Qual o cuidado que você tem para a sua opinião não virar cânone? E não... A pessoa não... Tipo, às vezes a pessoa gostou de um álbum, mas leu sua coluna falando que está ruim e fala... Não, tá bom, não gostei, tá certo. O Júlio Maria tem razão. E outra coisa, em algum momento você já leu... Você já leu coisas de... Eu não sei. Você lê coisas de pessoas que têm menos autoridade, imagino que sim, você está nesse meio. Em algum momento você já leu coisas de blogueiros ou de pessoas que escrevem, às vezes hobby, não sei. E você olhou para aquilo e falou... É, eu acho que assim, obviamente você deu o valor para o que estava escrito, mas em algum momento você falou... Você repensou a sua posição e a sua opinião e tal. São essas duas coisas. O efeito que você... Se você tem noção do efeito que a sua opinião tem. Então, se você cuida disso, como você cuida disso e se alguma vez você já mudou, você já repensou a sua opinião com base em alguém que... Em outra pessoa entra. Não sei. Legal, Guilherme. Ó, é, muito legal. Parabéns, cara. Esse cara daqui a pouco está no mercado. Primeiro porque gosta de perguntar, isso já é... Ó, é... Qual que era mesmo a primeira? Não, era o peso ou a sua opinião. Ah, tá. Então, o peso. Cara, eu, assim, não sei se por... Eu acho que isso nunca vai acontecer, sabe? Eu nunca escrevo achando que você é tão levado a sério. E, às vezes, a gente é mesmo. E cria-se uma onda... Engraçado. Eu vou falar quando eu estive do outro lado do balcão. Quando saiu o livro da Elis, a primeira crítica foi da Veja. Engraçado. Eu trabalho no Estadão. E a primeira crítica foi da Veja. Não faz milagre. É, não faz milagre. Mas aí você tem que mostrar no concorrente. E a Veja falou coisas que... Depois eu fui perceber que toda a imprensa ia atrás da matéria da Veja, sabe? Meio que se baseava o pensamento da matéria, estava seguindo o roteiro dito pela Veja. Foi muito bom porque a Veja falou muito bem do livro e tal. E ali eu me vi do outro lado, mas pensando como... Será que a gente faz isso mesmo? Quer dizer, o primeiro cara é o que aponta o caminho. Será que a gente não tem que tomar cuidado por esse apontamento? Será que esse disco novo do Radiohead é tão bom? Espera aí. Em vez de eu me ligar no que já foi escrito, eu vou ouvir e vou ser fiel à minha percepção. O disco da Elza Soares. Você falou de se arrepender. A Elza fez um disco... Você gosta da Elza, né? Você escutou? É o melhor disco. O melhor disco. Muito bem. Será que é? Então, para você e para toda a imprensa. Porque nós fizemos... Nós elegemos o disco Melhor do Ano. A Folha elegeu. Os G1. Todo mundo fez suas eleições e estava lá. A Elza Soares. A mulher do fim do mundo. Cara, eu fui ouvir aquele disco de novo. Aí eu percebi uma coisa. A Elza está completamente desconfortável cantando ali. Ela foi encaixada no formato do Guilherme Castruppi, que foi o produtor. Que é maravilhoso e tal. Mas os caras... É um disco duro. Não é um disco dentro do universo da Elza, que é o samba, a gafieira. É um disco de cantar com dureza. Eu fui ao ensaio da Elza, porque a minha entrevista com ela era depois do ensaio. E eu cheguei no ensaio e a Elza estava passando e repassando uma parte que não entrava na cabeça dela. Depois eu fiquei pensando nisso. Esse disco foi difícil para ela, para caramba. Eu tive um relacionamento em relação ao disco, porque os seus livros são femininos. E o seu feminino em relação à identidade de um homem é negra. E não foi ela quem escreveu as leis. Então, eu me perguntava em relação à autoria de quem anunciava aquilo tudo. Porque o disco é fortíssimo, como você falou. Ele é duro, não só... Eu não sei, você fez um análise de dureza aqui, que certamente é diferente do que a minha. Mas, em termos de forma... Você falou em termos de forma duro, mas, para mim, em termos de conteúdo, ele é meio doído. Ele, não sei, ele me mexe muito. Mas, não foi a Elza Suárez, mulher negra, que escreveu. Foi o produtor homem branco que escreveu. Sim. E que escreveu sob encomenda para ela. Quer dizer, sob medida para ela. Eu nem senti mentira nisso. Eu acho que o cara foi muito esperto e parece que a Elza mesmo escreveu aquilo. Mas, a estética do disco, ela está dentro de uma estética feita pela turma de São Paulo hoje. Rodrigo Campos, Guilherme Castruppi, quem mais, gente? Celso Sim. O Celso Sim já é de uma geração anterior. Mas, tem uma geração nova que rompeu todas as barreiras de música. Os caras misturam tudo. Maravilhoso. Conceitualmente, assim, entra ruído, sabe? Estou tentando lembrar o nome dos caras. Entram ruídos nos arranjos. É muito feito no silêncio, também usa muito silêncio. É um conceito que apareceu em São Paulo e que esses caras estão usando muito. Marcelo Cabral, no baixo, vou lembrando aos poucos. Bom, a Elza foi colocada nisso e cantou isso de forma que gravou muito bem, mas depois eu me senti incomodado. Me pareceu, realmente, que ela foi encaixada ali, meio que enfiando, assim, sabe? Sem ainda naturalidade. Talvez se gravasse depois da turnê que ela fez, fosse melhor. Mas estou dizendo isso para dizer que todos nós fomos na onda da primeira matéria. O disco do ano chegou. E depois eu ouvi um monte de disco e falei, esqueci desse, esqueci desse, esqueci desse. Tem discos maravilhosos lançados no ano passado. Então, eu, por exemplo, me vi ali levado por um comodismo de pensar. Eu tenho realmente preguiça de ficar lembrando os discos que saíram no ano, assim. Isso eu geralmente nem lembro. E aí você tem que buscar, né? As matérias que saíram. Mas eu acho que a gente foi levado por um cânone que a imprensa, às vezes, cria para si. E para, e numa sensação de manada, né? Manada, aquela coisa, manada de elefante, né? A boiada, então. Que os bois vão para o mesmo lugar sem saber porque estão indo. E todo mundo correndo na mesma direção, só porque o primeiro saiu correndo. E aí o jornalista age assim também. Ele vai moldar a opinião dele, porque todo mundo está falando aquilo. Então, é mais fácil entrar nessa história aqui do que eu tentar localizar uma outra coisa. A gente tem que tomar cuidado, né? Por isso. Mas a Elza fez um grande disco também. Não quero acabar, não quero mais, não. Estou dizendo que eu senti que houve uma... Por quê? Por causa da história, né? Você via aquela mulher sentada numa cadeira com problemas na coluna, negra, cantando ali a sua afirmação, desabafando. Pegou todo mundo. Isso tem um valor artístico também. Mas achei que ali, naquele momento, a gente foi levado. Talvez por essa comoção também. Mas a gente deixou de fora discos belíssimos que deviam ter entrado nessas listas aí. Vamos lá, jornalistas. Isso acontece também com os que morrem. A pessoa morre, ela vira intocável. Acontece. No jornal, eu sou o coveiro, assim. Eu sou... Morreu alguém, eles me ligam, assim, de manhã. Eu faço a matéria. Alguém, assim, da música brasileira, principalmente. Acontece. E eu, por exemplo, eu faço muito, assim... Morreu o Emílio Santiago, né? Por exemplo. É um grande cantor, é um grande artista. Mas agora a gente está falando dele só porque ele morreu. Eu falei isso na rádio. A gente passou 30 anos sem citar o nome desse cara aqui. Vando. Vando morreu, virou capa de jornal. Reginaldo Rossi. Então, esses caras existem... Só olha para o cara quando o cara morre. A morte, ela tem um efeito mitificador, né? A gente sabe. Cristiano Araújo. Foi uma questão também. Foi pautado. Foi pautado. Muito. Inclusive, muito maior do que até ele era. Nem ele acreditasse se lesse as matérias que escreveram, né? Sobre... Só sobre ele. Por quê? Porque começou a dar muita... A gente, né? Começou a dar muito clique na internet. Todo mundo começou a reproduzir matérias. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa... Por exemplo, só dar um exemplo de morte mitificadora que não condiz com a qualidade artística. Mamonas assassinas. É um mito? É. 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 Comportamental. É. Alguém aqui já ouviu alguma música dos mamonas regravadas por alguém? Esse cara é bom. Esse cara é bom. As leis de margem, 87. Desgravaram pelados em santo. Pelados em santo. Tá. Mas ninguém nem lembra. Bom, você sabe. Eu quero dizer o seguinte, tomar cuidado com a morte, porque ela, às vezes, mitifica mais do que artisticamente aquela pessoa representou. Mamonas foi mitificado pela situação da morte, né? No auge, os caras morrem num acidente de avião. Fantástico do ponto de vista de história, jornalista, jornalística. Mas, eles não criaram uma obra que tenha mudado alguma coisa, que tenha tido uma representatividade à altura da própria história, da catástrofe que eles fizeram. Vocês pegam... É. A gente nasceu... Eles morreram em 95, 96. É, a gente nasceu junto com a morte. É verdade. Ah, mas vocês... Enfim, a gente tá vendo. Mas vocês pegaram... Vocês sabem, né, quem são os homens? Sim, a gente sabe. Que bom, cara. Não, e tem umas mortes mitificantes que são condizentes. Tipo... Não, gente, não tem problema, eu tô confortável. O Chico Sainz morreu na mesma época. Eu acho que ele teve uma importância pra música muito maior que a música. É verdade. É verdade. Lembra. Menor... O repórter recorde não foi sobre o Chico Sainz mês passado, foi sobre uma dona. É. É. É verdade. Desculpa. Oi, eu sou a Ethel. Oi. A minha pergunta é mais ou menos nesse caminho. Se num momento de morte, ou então no momento que o disco da Elsa ficou mais em alta, você resolve ir pra um outro lado desse mesmo assunto, ou então deixar de lado, você sofre uma certa, ou então seu texto não é publicado, ou você sai pra internet, como funciona isso? Como você acha que você consegue desmitificar a morte não falando dela, se você for uma certa censura por não falar dela, entendeu? Entendi. 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 Se internamente no jornal existe uma certa censura em alguns casos? Nesse sentido de quando tem um assunto em alta e você não considera aquilo digno daquela atenção toda que tá recebendo, como é que você desvia isso se você não tem espaço pra isso? Entendi. Ó, é um outro desafio. E tem duas coisas aí, quer dizer, quando você tem, quando você acredita, tem que tomar cuidado pra gente não virar aquele jornalista chato da redação, sabe? Não, tô dizendo, a sua colocação é perfeita. Geralmente de cultura são. Que geralmente sabe, de cultura, não, eu não acredito nisso, imagina, eu não vou escrever essa matéria porque eu não acredito que o disco da Elza seja o melhor disco de música brasileira. Aí o cara vai lá, fala com o editor e tal, o editor tem mil coisas pra fazer naquele dia, senta, vai ouvir o cara falando e tal, sobre as convicções dele e tal. Eu parto por uma outra frente, assim, eu vou apurar outras coisas. Por exemplo, nenhum jornal vai obrigar você a assinar jornal de cultura, né? A crítica é algo muito pessoal. Então, nenhum jornal de cultura tem um crítico obrigado a falar bem ou mal de alguém. Nunca. Vou dizer pra vocês, eu tenho 20 anos no Estadão, jamais ouvi um caso desse, ou no Estadão ou na concorrência. Não existe. Não quer falar disso, então o outro fala, sei lá. Nunca teve, assim, uma crítica encomendada, sabe? Ah, tem que falar bem desse disco. O que chega, já chegou, é assim, o diretor do jornal tem um primo, que é músico. Dá uma olhadinha nesse CD. Aí você faz uma reportagem, olha que legal, você não faz uma crítica. Aí você vai, entrevista o cara, faz uma matéria pra você não precisar emitir opiniões, né? Porque se falar bem, você quer puxar saco do chefe, se falar mal, ele vai te demitir, sei lá. Então, faz uma reportagem. Reportagem sempre é a saída perfeita pra gente. Agora, por exemplo, tem uma coisa que eu odeio, um jornal, assim, hoje, que é o efemeridismo quebrado, assim. Tipo, 54 anos da morte do Raul Seixas. E daí, né? Tipo, o mais relevante que seja, 22 anos sem Legião Urbana. Por que eles estão pedindo isso? Porque eles querem clique. Porque qualquer foto do Legião Urbana, dos Beatles, qualquer foto dos Beatles vai dar milhões de cliques. Aquilo vai computar pra média, da meta que você tem que alcançar, pra que o mercado saiba que você tá dando page views e pra que eles passem a anunciar. E o seu nome? Você vai ficar assinando uma tarinha de 54 anos? Não. Aí você vai fazer o quê? Você vai revirar a história daquele cara, onde você puder, e vai descobrir uma notícia. Então, sei lá. Me pediram uma coisa assim, nem sei por que pediram isso, porque não é nem uma... Um nome que daria muitos cliques, mas, por exemplo, Vivan Lins. Ia fazer 50 anos, 52 anos. E aí eu, cara, descobri que tinha uma biografia do cara sendo feita, assim. Descobri no desespero, falei, eu não posso dar essa matéria de 52 anos de Vivan Lins. Não tem cabimento. Aí descobri que uma menina tava fazendo uma biografia do Ivan, que ia trazer uma série de histórias interessantes, da ditadura, que ele foi censurado e tal. E pá, esse foi o abre, né? Então, a gente tem que se impor. Você não vai chegar também a ficar derrubando matéria, porque isso vai virar o problema na redação, né? Mas você pode reverter essa história a seu favor, que é correr atrás da notícia. E sempre tem, viu? Cara, vocês falem qualquer nome aqui agora. O cara não tá nos jornais, mas ele tem uma notícia pra te dar. Então, a gente, mais uma vez, é uma luta, às vezes, solitária o jornalismo, né? Você tem que estar ali sempre... A gente só tem o nosso nome, sabe? Você sai do jornal, você vai criando o seu nome. E ninguém tá ligando pro seu nome. A empresa tem uma expectativa numérica. E só quem cuida do seu nome é você. Então, assim, você vai ser lembrado pelo cara que fazia matérias assim ou assado, né? Então, sempre tem um jeitinho da gente sair com algum jornalismo sendo feito. E aí, quem vai agora? Muito bom, cara. Esse lead é maravilhoso. Esse lead é perfeito. Não, pode fazer. Tem algum dia que você falou de computador, que você sabe. Tem um dos cheiros com camisa de álbuns pra ouvir. Eu só vou ouvir música e é isso aí. Ah, tem sempre um plantãozinho, né? Que você... Ontem, por exemplo, é que ontem foi um plantão assim, que teve muita coisa pra fazer. E olha que não morreu ninguém, né? Mas, é engraçado. Eu, por exemplo, não consigo fazer o lead da matéria ouvindo música. Não consigo, cara. Pra mim, é um momento tão sagrado, né? O lead. Como eu vou abrir essa matéria? Pra mim, continua sendo tão difícil como há 20 anos, quando eu comecei assim. Porque ali, você tem que pegar o leitor, né? Ali você tem que... Ali você tem que prender o cara. E aí, eu fico... Eu levo muito tempo pra fazer um lead. E a música, é outra viagem, né? Você começa a ouvir... Putz, entra o solo de sax, assim. Putz, o cara fez um solo de sax maravilhoso. Tá escrevendo um lead, assim. Então, pra mim, é uma coisa... Tem gente que usa bem, assim. Tem gente que trabalha o dia inteiro com fone. Eu faço isso, então, quando... Mas, em geral, você consegue fazer as duas coisas. Tem uma outra função mais burocrática, que é fechar a matéria, por exemplo. Me pedem pra eu ajudar no fechamento, né? Então, eu abro a matéria e começo a fechar. Aí, sim, eu ouço vários discos, né? Porque eu só tô lendo a matéria que alguém fez e tô vendo se tem algum erro pra fazer um título e tal. Subir matéria na internet. Uma coisa, assim, que eu adoro. Aí, você tem que pegar aquele texto do impresso e formatar ele pra ele subir na internet. Ou no dia seguinte ou imediatamente. Ou você programa ele pro dia seguinte ou você sobe ele na hora. Cara, essa função é tosca, assim. Se vocês não se prepararem, vocês vão virar subidores de matéria na internet. Vocês só vão se libertar dessa corrente se vocês chegarem com matérias. Tipo, onde tá o Guilherme? Ah, ele tá fazendo aquela história lá que ele cantou lá do, sei lá, do Emicida. Fazendo uma entrevista com o cara. Ah, beleza. Não, então chama o fulano pra subir essa matéria. Entendeu? Então, não caiam nessa de ficar na redação subindo matéria. Tem que ir pra rua, cara. E não façam matéria... Outra coisa, não façam entrevista, assim, evitem, né? Entrevista pelas redes sociais, pelo e-mail. Vão. Porque por mais babaca que pareça, aquele cara vai te dar uma coisa pessoalmente que ele não te daria se não fosse pessoalmente, né? Então, acho que é isso aí. Quem vira? Não era babaca? Não, era muito boa. Tá vendo? Não existe pergunta babaca. Oi, bom dia. Meu nome é Lídia. Eu queria saber como foi a sua carreira, assim, como você chegou a ser um crítico musical, se era algo que você queria desde o começo. Legal. Então, Lídia, eu tive muita sorte, né? Porque eu estudei música lá atrás e quando eu cheguei na redação, a vaga que tinha justamente era pra música. Que era um caderno... Ah, assim, bom... Tem uma pré-história, assim, que quando eu tinha 16 anos, eu resolvi trabalhar. E aí só tinha, assim, não tinha nenhum programa que tem hoje, né? Jovem Aprendiz, era tudo na raça, assim. E aí eu fui ser office boy. E meu primeiro emprego foi na redação do Jornal da Tarde, né? Como office boy. Jornalistas que até hoje lembram de mim como office boy. Engraçado, que estão lá até hoje. E aí eu saí, peguei exército, não porque queria, mas fui obrigado a servir. E quando eu, então, saí do exército, entrei na faculdade. Jornalismo. Que não é assim, ah, descobriu o jornalismo como office boy. Não, é porque não tinha matemática, não tinha química e tal. A história não é tão romântica, assim. Aí eu peguei e... Eu tô lá no segundo ano de jornalismo, assim, já me apaixonando pela profissão. E uma menina que trabalhava no Jornal da Tarde, vem pra mim e fala, Júlio, eu tô saindo. Você quer trabalhar na minha vaga? Pediram pra eu indicar alguém. Nossa, comecei a tremer, assim. Aí eu lembro que eu não fui na primeira entrevista, de medo. E aí ela falou, não vai, todo mundo tá querendo essa vaga e tal. Beleza. Daí marquei e fui, lembro de subir aqueles elevadores do Estadão, tremendo. Assim, chegar na redação e fazer uma entrevista tremendo. De, sei lá, uma mistura de vergonha com temor e tal. E eu lembro que, beleza. Aí eu sentei e o meu editor falou assim, ó. Tem um, meu Deus do céu, a atriz daquela peça Pérola, o Sérgio, vou lembrar, uma atriz da Globo. Ela tá te esperando pra uma entrevista. Primeiro dia, assim, o cara claramente me testando, né. E eu não sabia nada, assim, nem onde pegava o carro. E eu comecei a lembrar de coisas de quando eu era office boy ali. Então, como funcionava o mecanismo da redação. Então, eu pautei um fotógrafo, fiz uma requisição de carros, desci, fui, peguei o carro e fui pra entrevista. Fiz a entrevista com os dois atores, voltei pra redação e escrevi a matéria do mesmo dia. E demorei pra caramba, assim, acho que eu entreguei a matéria umas 11 da noite, assim. E aí, eu acho que passei no teste, né. Quer dizer, o cara queria ver se eu ia me virar diante de uma missão dessa. E eu acho que eu me virei bem, né. A matéria saiu, você vê quando o cara não muda seu texto, né. O grande desafio da gente, quando a gente começa, é esse, assim. Se não foi mudado o texto é porque rolou uma aprovação ali. Então, assim, eu comecei. E era, eu fiz essa matéria de teatro, mas, assim, muito rapidamente eu fui direcionado pra música. Porque, acho que sacaram que tinha uma facilidade maior de escrever, que eu já entendia de alguma coisa. E, pronto, aí eu, isso, assim, era Jornal da Tarde, que fechou, né. Infelizmente, como vocês sabem, um jornal super histórico. A gente tinha liberdade de criação de pautas maravilhosas. Talvez aí tenha um pouco dessa minha obsessão por criar pautas, assim, diferentes. E eu fui absorvido pelo Estadão e fiquei editando o caderno de música do Estadão. Não sei se alguém se lembra, há uns cinco anos tinha todo sábado um caderno de música do Caderno 2. Era só música por seis páginas limpas, assim, sem anúncio. E foi uma experiência incrível. E acabou o caderno e eu continuei no Caderno 2, cobrindo música. Então, estou lá, brigando todos os dias, né. Porque, para a gente preservar, hoje você tem que, você não pode se acomodar, assim. Você tem que estar na briga para que as coisas, para que você continue relevante dentro de uma equipe, né. Não é nem relevância, relevância pessoal, assim, artística. Não, é uma relevância mesmo numérica, quando eles querem você entregar um trabalho numericamente satisfatório e de qualidade. Porque isso pesa também, né. Quando, pô, espera aí, pessoa que entrega bem, faz uma entrega legal, né. Tem uma apuração, um texto, matérias diferentes, né. Isso tudo, quando a gente só é, só é, quando a gente vira maquininha mesmo, eu acho que a gente passa a ser irrelevante, né. Que é o, que é a pessoa que só sobe matéria, que é a pessoa que escreve burocraticamente, né. Que faz o lead, só consegue abrir matéria. Aconteceu ontem, na ECA, um encontro entre estudantes, né. Legal, se você for trabalhar em cidades, talvez seja o texto mais apropriado. Mas trabalhar em caderno cultural, vai ter que quebrar mais a cabeça, pra achar um lead mais sedutor, né. Então é isso. Oi, Júlio. Sou a Gabriela. Acho que são três coisas que eu quero perguntar, mas vamos lá, vai explicar. Queria saber como que foi o processo de criação do livro da Elis. Eu tinha visto que você publicou um outro livro com coletâneas de entrevistas. Daí eu queria saber como que era a principal pessoa do livro, ela não, você não tinha como ter acesso a ela. Como que foi isso? A Elis. Isso, a Elis. E por fim, como que, o que você acha, qual que é a sua opinião do processo do movimento polêmico e tal, que teve há uns anos atrás das biografias não autorizadas? Então tá, vou começar de trás pra frente, depois eu ia esquecer. Bom, o processo mudou, né. Hoje em dia, felizmente, todos nós podemos escrever uma biografia. Maravilhoso. Será que está sendo assim na prática? Eu estou querendo fazer essa matéria, viu. Porque o Gilberto Gil autorizou a realização do musical dele, né, agora, aquele abraço musical, só se não falasse, se não fosse biográfico. Ué, mas não mudou essa lei? Aí, o Ney Mato Grosso deu uma entrevista na Veja, saiu uma, 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 que era pra mim o recado. Porque eu fui lá no Ney no Mato Grosso e disse que o próximo biografado seria ele. Mas ele não ia ler. Ele não ia ler antes. Ele ficou assustadíssimo. Falei, não, Ney, se você ler, vai configurar censura, vai configurar autorização. Isso, né. Ah, então tudo bem. Não, mas disse, mas não se preocupe, toda a história que você for citado, eu tirarei a dúvida com você. Ele falou, cuidado, que já disseram até que eu fui castrado quando era criança. Por isso que a minha voz é assim. O Ney falando. Que eles cortaram as partes dele pra que a voz dele ficasse de castrate, né. Que era algo que eles faziam há muito tempo. E, então, a preocupação dele foi essa. Eu disse, não, fica tranquilo que vou começar a fazer. Tá bom? Eu queria avisá-lo. Por quê? Por quê? Porque as pessoas vão ligar pra ele. Não adianta eu sair daí. O que roubou, na verdade, foi o César Camargo Mariano, que tava gravando um disco com a Elis. Com a Bete, né. O César era marido da Elis. Pegou a fita master no estúdio antes de lançar o disco. Levou pra casa. A Elis ouviu e falou, quero lançar antes. Cara. Foi e lançou antes da Bete Carvalho. A Bete Carvalho ficou 20 anos sem falar com o César Camargo Mariano. Você acha que eu não vou parar as máquinas pra pôr essa história? Então, assim, é caótico, mas é assim. A biografia é viva, né. Se eu não entregasse esse livro, as histórias me chegam até hoje. Até hoje. Fazendo o documentário especial do Belchior, eu descobri uma história sensacional. Quer dizer, uma historinha, mas que daria um gosto ali naquela parte. Que o Belchior chega com as fitas, com a fita cassete pra mostrar pra Elis as músicas. A Elis deixa ele lá esperando na sala sozinho. Sobe com o César Camargo, vai ouvir aquelas músicas todas e escolhe duas. Como Nossos Pais e Velha Roupa Colorida. Só. Só. Pouco, pouco esperta, Elis Regina. Desce e fala, tá aqui, ó. Sua fita tá aqui, tá escolhida as músicas. Muito obrigado. Não teve uma coisa assim, muito assim, não bateu. Uma coisa como bateu com Milton, com João Bosco, enfim, Ivan Lins. Não. Foi mais burocrático. E aí o Belchior falou, só tem uma coisa, Elis. Não sei se você pode me ajudar, eu tô sem dinheiro pra voltar. Aí eles pegam e pagam o táxi. Não, então só volta de táxi. Tá aqui o dinheiro. Ai, claro que eu queria ter contado, né. Isso. Na biografia. Mas o Belchior não tava aí pra entrevistar. E quem me contou essa história foi o assessor do Belchior, o Célio Silva, que é quem aparece na matéria. Então, o processo de criação foi caótico, mas ele foi vivo, né. Ele foi, eu não parei de pôr história. O difícil é que você tem que costurar. E sempre quando você reabre o livro, você tem que ler de novo, assim, um bom trecho, porque você pode estar repetindo informação. Sabe a continuidade, né. Você pode estar pecando na continuidade, você pode estar errando no tom do estilo também, porque você tá entrando no livro depois de ter feito. É perigoso, né. Então, mas eu criei, então, essa estrutura, que não é invenção da roda, é só uma estrutura básica pra você poder usar apuração, entrevista e escrita. Três momentos, claramente, que a gente tem que pensar antes de fazer uma biografia. E tinha uma outra pergunta, né. Não, que o senhor não tinha possibilidade de mentir, isso não foi bom. Foi bom. Isso eu acho que foi bom, porque a Elis mentia. A Elis mentia muito. Então, por exemplo, ela pagava da história dela algumas pessoas, porque ela brigava com a pessoa. Então, às vezes que eu recorri às entrevistas da Elis, eu quase me estrepei, assim. Porque ela, por exemplo, um cara importantíssimo que fez o primeiro show da Elis, por exemplo, no Rio de Janeiro, ela pulava esse cara. Ela ia direto pro Miele Bôscoli. Mas, na verdade, o Renato Sérgio e o Roberto Jorge foram uma dupla de jornalistas que descobriram a Elis e levaram pro Beco das Garrafas, no Rio de Janeiro. Então, esses caras têm uma importância e eu consegui resgatar e entrevistar o Renato Sérgio. Seis meses depois, ele morreu, assim. Mas a história dele tá lá, né. Há tempo. Foi há tempo ainda de alguém contar que esse cara existiu e fez o primeiro show da Elis importante no Rio de Janeiro. É importante não, um showzinho num bequinho, assim, com 40 cadeiras. Mas era o começo, né. Então, seria muito, eu acho que, às vezes, o entrevistado atrapalha. O César Camargo Mariano, que lançou um livro dele de memórias, quando eu embarcava naquele livro, eu tinha que, eu tomava um susto, porque eu ia ouvir de novo a pessoa que ele cita, a pessoa diz, eu não sei como é que se, como ele pôs isso, porque eu não lembro do que, eu não lembro dessa história ter acontecido assim, né. Então, bom, assim, o tempo todo é uma, é um jogo, sabe, você tem que ficar desconfiando, até das pessoas que te passam histórias que elas são maravilhosas, assim, na história, e você vai ver que a importância dela não foi tão, tão grande. Todo mundo quer ser muito importante, né. Todo mundo briga com a Elis, mas depois faz as pazes, né, uma coisa impressionante. Todo mundo fez as pazes com a Elis antes dela morrer, impressionante, assim. Todo mundo descobriu a Elis Regina, né, tinham sete pais da Elis que descobriram a Elis Regina no Rio Grande do Sul e levaram para o Rio de Janeiro. Tinha um monte de diversão disso. Aí eu fui, aí você vai, pega os jornais da época, vai confrontando com isso, com aquilo, e vai vendo a história que mais faz sentido, e aí volta para o cara para entrevistar. E aí você vai limpando a história. Você vai limpando a história, vai chegando mais próximo do que deve ter acontecido, né. Agora, é claro que a Elis traria também coisas legais. Claro, sim. Entrevistas com a Elis seriam maravilhosas, assim. Ela ia lembrar da infância coisas que nunca levou com ela, né. Ela ia lembrar, ela ia se lembrar da chegada a São Paulo, né, de quando ela ganhou o concurso com a Rastão, né, o festival da Excélsior com a Rastão. Então, coisas que eu tenho que me amparar na memória dos outros, né. Mas, então, o entrevistado vivo, ele ajuda. Por isso eu acredito no Neymar Tugroso. Quem quiser ir atrás do Neymar Tugroso. Mas, é... Mas você vai fazer mesmo? Eu estou... Sim, não tirei ele da minha filhinha, não. Por que eu pensei nele? Porque, além de ter uma história sensacional, né, de um cara que... Primeiro cara que se veste de mulher e sobe num palco e quebra em 1973, né, o Ney, ele tem uma particularidade. Ele fala. Ele fala mesmo doendo nele mesmo. Essa é uma particularidade de um bom entrevistado biografado, né. Por exemplo, quem não falaria? A maioria, né, 90% não falaria coisas que incomodam, que podem manchar a história deles. O Ney, talvez, não falasse uma reserva ali, mas aí caberia a mim descobrir o que ele não fala. Mas, o Chico Buarque, por exemplo, né, provavelmente não falaria coisas da relação dele com a Marieta Severo. Eu não quero saber o que acontecia no quarto, né, mas eu quero saber como eles se conheceram, como é que foi, se eles se romperam porque eles brigaram em casa. Tudo vale de uma biografia. Qualquer história vale. Por quê? Porque uma história numa revista, ela é uma fofoca. Uma história numa biografia, ela está contextualizada. A Elis, ela entrou nas drogas. Numa revista, a Elis é uma drogada. Numa biografia, você entende o processo, como aquilo começou lá atrás, aquela insegurança, na infância, aos 15 anos, como que aquilo foi crescendo, né, como que essa mulher foi ficando fragilizada, como ela amava aquele César Camargo Mariano, como que aquele rompimento do casamento deixou ela despedaçada, e como que ela recorreu à cocaína para subir a um palco, em 1980. Pela primeira vez, depois de passar a vida inteira sem tomar, tomou um ácido uma vez que o Tim Maia tinha trazido dos Estados Unidos e o Nelson Mota deu para a Elis. Isso lá atrás, assim, odiou e tal. Mas se entende as coisas que aconteceram. A biografia existe para isso. Então, assim, o medo das pessoas é que elas tenham a ideia da fofoca, mas não, o que aconteceu de ruim é necessário contar para contar. Não existe culpa, não existe culpado de nada. Você tem que contextualizar o que a pessoa fez na vida dela e ponto. Conta para eles a história do baterista. Como que é o baterista? Você falou que ela tem várias paixões, e as paixões iam acrescentando musicalmente para... Porque mexe no lance da ética, que você falou que tem coisas que não precisa contar o nome, mas... Namorou o Guilherme era antes? Namorou. Ah, pronto. Agora vou entrar a sessão. Namorou, sim. E o Guilherme era antes. Então, assim, ficava uma coisa. Quem levou as drogas para a Elis? Uma outra coisa. Mas você descobriu quem levou as drogas para ele? Cara, quem conhece a Elis e vai ler o livro e vai entender que jamais a Elis faria uma carreira, entendeu? Na mesa de cocaína e alguém colocaria o nariz dela e ela cheiraria. Não importa, cara. Ela estava no meio que todo mundo fazia isso. E ela falou não para isso 32 anos da vida dela, né? Então, ou mais... Então, só para dizer, porque o Guilherme é colocado como um cara que levou a cocaína para a Elis. Então, assim... Tô carciosa, né? É. Mas o Wayne Shorter também... O Wayne Shorter também. Eu falei sobre isso com ele na entrevista. O Wayne Shorter também, o Denis Carvalho. Tem uma lista de nomes que levaram. A gente tem que entender que o mal culpado disso é a gente que está assistindo aquela morte anunciada. Em Reinhard morreu na nossa frente. Ninguém fez nada. Ninguém fez nada. É claro, talvez nós não poderíamos fazer, mas eu vi o show da Amy... Óbvio que a mulher ia morrer muito rapidamente. Mas as pessoas que estão em torno deles não fazem nada. Por que não tiraram a Elis daquilo? Por que não sugeriram um tratamento? Era uma personalidade difícil? Era. Mas não teve. A roda estava girando. Você não consegue parar mais. A grana está entrando. O baterista. O baterista é o seguinte. O que não colocar numa entrevista, por exemplo. Dizem, mas você coloca tudo. Cara, se uma história for muito nociva a uma pessoa que está viva e não significar muito para mim, eu não coloco. Não preciso colocar. Então, assim, o baterista me pediu insistentemente, um baterista que é o Rubinho, o baterista... Está gravando, né? Que bom. Então, esquece esse nome. Bom, um baterista importante aqui de São Paulo teve um caso com a Elis. e esse caso, ele aconteceu lá nos anos 60 para 70 e a mulher do baterista está casada com o baterista até hoje e até então ela não sabe que ele teve um caso com a Elis. Ou seja, o livro poderia trazer uma crise conjugal na vida de um cara de 75 anos, né? Está com a mesma mulher, ou seja, algum amor deve existir ali, se fosse revelado no livro. Eu já tinha todas as histórias que eu precisava para levantar esse perfil da personalidade da Elis. Que é, ela se envolve com músicos e ela retém desses músicos cada... as coisas boas. Então, ela vai formando uma personalidade artística também graças às pessoas que estão em torno dela. Ela não faz isso por querer, não é maquiavélica, nossa, vou colar nos músicos... Não, primeiro que os músicos colavam nela, né? E ela, então, ia absorvendo o que esses caras tinham de melhor, ia criando uma personalidade musical dela formidável, aliada ao talento que ela já tinha. Então, eu já tinha isso. Já tinha isso por meio de vários artistas, né? Os produtores, o único não músico foi o último namorado da Elis. Os outros todos tinham ligação com a música. E, então, para mim, tudo bem não usar essa história. Eu falei, tudo bem, cara, não coloco. Então, não está no livro essa relação da Elis com esse baterista por essa razão. Então, assim, para que queimar aquela história, queimar uma fonte, vale a pena queimar essa fonte, né? Que pode te agradecer. Eu tive, assim, eu, obviamente, não dormi um mês antes do livro sair. Por quê? Porque você sempre pensa que você vai chover, vai chover reclamação, as pessoas vão dizer que não falaram o que falaram, não vão se lembrar das entrevistas, porque tem isso, né? Você fez a entrevista há quatro anos, o livro sai, tem a gente que... Por que que você não me ouviu para falar da Elis? Eu falei, ah, te ouvi, fui na sua casa, né? Renato Teixeira, não lembrava. Nelson Mota, mas eu te conheço. Pô, Nelson, estava na sua casa. Aí, ah, lendo um livro, o Miele, o Miele me ligou, Júlio, você chegou a falar comigo sobre essa entrevista? Eu falei, Miele, lê o livro, lê essa parte aqui, você vai... Ah, aí ele leu, ele ligou, putz, só eu poderia ter te contado isso. Pois é, então, assim, todos esses quatro anos de gap, assim, que você tem entre a entrevista e o livro também, são perigosos, né? A memória paga. Bom, o livro saiu e não tive uma reclamação de ninguém, assim, então, isso foi, assim, um alívio, muito grande, né? O livro está aí. Acho que eu respondi todas? Ah, desculpa. Beleza. Imagina. Mais alguém? Oi, eu sou a Adriana da Letras, intruso aqui. Sobre essa parte mais da problemática da lembrança, da memória das pessoas. Como você faz para se precaver, assim? Como você, você grava, você tem documentos autorizando, como você se arma contra processos? Legal. Muito bom. Isso é uma parte muito importante. Eu tive um episódio, em 90, quando eu entrei no jornal, eu fui entrevistar o Caetano Veloso. e eu saí da entrevista e tirei a fita e colocava sempre umas reações do Caetano Veloso, assim, Caetano se irrita, Caetano se altera, Caetano não sei o quê, sempre quando ele gritava. Aí, imediatamente, quando saiu a matéria, a Paula Lavigne, que é de novo casada com ele, mandou uma carta para o jornal, pedindo a minha cabeça sumariamente, porque eu estava retratando o Caetano como um louco, desequilibrado, coisa que ele não é, todos sabemos. Eu gosto dele. Mas ele é um pouco alterado, quando o assunto é, obviamente, que o jornalista, ainda mais quando você é jovem, você quer alterar o seu entrevistado. Uma bobagem, mas você quer sair com uma notícia, nossa, que legal, consegui alterar o cara. E eu fui, como é uma entrevista para provocar o Caetano. E, bom, aí ele mandou essa carta, a Paula mandou essa carta, e eu não tinha nada para me segurar, eu não era peixe de ninguém na redação, não era indicado de ninguém. Muito fácil me demitir, eu tinha pouco tempo de casa, e a Paula Lavigne era amiga do Fernão, que era um dos diretores do jornal. Bom, eu só tinha fita cassete na época, eu só tinha uma fita cassete para me salvar. Falei, tá aqui, tirei uma cópia para mim, obviamente, entreguei a fita para o diretor. Então, ele ouviu e falou, olha, bem, a gente pode dar aqui alguma parte que você queira, mas está aqui, o que ele falou está aqui, está tudo relatado. Foi muito, bom, eu tive um trauma de começo de profissão, passei anos sem poder ouvir música do Caetano Veloso, porque você imagina, você é novo, vinte e poucos anos, assim, eu era novo na época, e o cara do tamanho do Caetano Veloso está te destruindo, está pedindo a sua cabeça. Foi um trauma, assim, e ali eu fiquei um tempo mesmo, assim, dei um monte de disco do Caetano que eu tinha e tal. Isso só foi resolvido dez anos depois que eu ia entrevistar o Caetano e aí eu resolvi encarar aquela entrevista, porque eu tinha negado umas outras, com medo, e aí eu liguei para a assessora e falei, fulana, fala para o Caetano que é o Júlio Maria do Estadão que quer fazer entrevista, que vai fazer entrevista aqui pelo Estado. Fiz tudo bem, porque tem essa questão aí. Tá, aí ela foi, daí ele falou, ah, ele nem lembra disso aí, Júlio. Eu falei, então estava na minha cabeça todo esse tempo. Aí fui, fiz, foi maravilhoso e tal. o Caetano é um monstro, não dá, não dá para ficar de mal do Caetano. Só eu vou perder com isso, ele não vai perder. Então, assim, aí, aí, o que acontece? A fita. A fita que hoje pode ser outra coisa, mas eu confesso para vocês que até hoje eu uso o gravador de fita cassete. Coisa de tiozinho, eu sei, mas assim, mas é do jeito que eu me organizo, sabe, assim, eu me perco se eu ficar gravando tudo nas faixinhas digitais, assim, eu tenho as fitas, aí eu vou arquivando fitinha, assim, com um nomezinho, maravilhoso. Então, a fita, quer dizer, o registro, né, da entrevista, coisa que, quando eu fui lançar o livro, a editora pediu para mim os meus, aí eu não dei, porque, não, isso é coisa sua, né, a fita é uma coisa, o registro é seu, inclusive você pode usar para outras coisas, sei lá, fazer um documentário em áudio, sei lá, depois você pode, aquilo é meu. É para você ver o medo, né, da editora, de justamente saber que as pessoas falaram o que elas falaram. Então, documentalmente, é muito, é muito, é muito sensível, sabe, você não, você tem documentado, do que você vai atrás? Você vai atrás do processo da Elis, por exemplo, abrir um inquérito da morte da Elis, foi maravilhoso ter tirado isso, pela primeira vez alguém foi e pediu para desarquivar o inquérito da morte da Elis. O Tribunal de Justiça de São Paulo, no arquivo, veio com documento todo manchado, né, que você via que tinha tido um problema lá de enchente e tal, de vazamento, e aí os caras, inclusive, digitalizaram aquilo depois, sabendo que era uma coisa importante. Mas, pela primeira vez, então, eu tive acesso ao arquivo do tribunal com esse inquérito policial. O que tem lá? Todos os depoimentos das pessoas que viram o corpo da Elis no momento da morte. O porteiro, a empregada, o Samuel, que achou a Elis morta, o motorista do táxi que pegou a Elis. Por isso que você fala, por que você tem a placa do táxi? Não, porque estava no inquérito policial, né? Esses documentos, eles deixam a gente, amigo meu, nada de braçada, né? Quando você tem isso na mão, você vai escreve se divertindo, assim, porque você está amparado a isso e está amparado com as entrevistas, nas entrevistas que você fez. Então, a parte documental é essa. E a parte de memória é a parte mais difícil mesmo, que você tem que, às vezes, cruzar uma memória com outra ou cruzar uma memória com algo que tenha saído no jornal de época, né? Por exemplo. Agora, cabe a gente também um feeling, sabe? saber se o cara está falando a verdade ou não. E alguns a gente já conhece que não falam muito a verdade, né? No meio, assim, eles querem transformar a história numa coisa mais romântica. Tudo bem, a memória faz isso. E a memória, ela, às vezes, não existiu, mas pro cara existiu. Ele não está mentindo. A gente tem isso, né? Se eu te perguntar como você conheceu um amigo aqui na sala, você vai falar uma coisa. E como ele te conheceu, ele vai falar outra. Então, são versões diferentes com detalhes que a nossa memória cria, às vezes. E para algumas pessoas é verdade. Eu nem uso a palavra mentira. O Kate Richards escreveu o livro dele e disse que a memória, não, como que é? Bom, enfim, a falta de memória total. A memória não existe nesse momento. então, é um desafio. Mas é um desafio fascinante, assim, né? Porque eu adoro, depois desse livro, trabalhar com memória é algo, e todas as técnicas e estratégias que você tem para ativar a memória. Você nunca pode chegar para o cara e falar, mas então, como que vocês fizeram o primeiro disco? Ele vai te contar. agora, diferente de você dizer, se você disser, eu li uma matéria da época que você se recusou a gravar aquela música que a Elis queria lançar no primeiro disco. Isso vai deflagrar, vai ligar as conexões de memória que ele tem e ele vai te dar uma história muito melhor. Por isso, aquele prazo que eu te falei de dois anos de leitura, antes de sair para as entrevistas. É importante. Temos mais? Não precisa... Temos mais uma? Vamos para a última porque depois você vai levar o jornal. Professor, esse cara é demais. Eu sou a Carla, eu sou do terceiro semestre de jornalismo. É a memória. Pois é, segundo ano. Eu gostaria de saber como é que as novas mídias sociais têm pautado os veículos no âmbito da cultura e se têm pautado na realidade. Legal. As novas mídias, não as redes, as novas mídias. O novo jornalismo. tem umas revistas que vocês devem conhecer. A Vice, por exemplo. Cara, a Vice é maravilhosa. Vários amigos pegam matérias da Vice para fazer de novo no impresso. Porque são muito boas. O El País que está no... É o El País? É um jornal que está super forte. El País, tendo matéria no Brasil muito boa. Que dá até vontade de trabalhar lá às vezes. Você vê que tem alguém pensando o jornalismo com profundidade. Tem um site chamado também de informação chamado Nexo. Que também você vê que são os caras que saíram do Estadão. Inclusive, um cara bacana que saiu de lá. O Conrado que está pensando nas matérias. Então, você vê vida criativa e jornalística na internet. Não é mais só aqueles sitezinhos de informação superficial e de dois parágrafos. As coisinhas que eu falei para vocês. Isso tem influenciado a gente. E mostrado que a relevância está migrando também se a gente não ficar esperto. A gente que eu falo assim, os jornalões. Os jornalões. e a gente tem que mostrar a relevância da nossa parte também. É muito bom. Essa competitividade é muito boa. Porque mostra, isso bate na gente. Esse cara fez essa matéria, tudo que eu queria fazer era essa matéria. Vou pensar numa igual para tão profunda quanto. Então, eu acho que está acontecendo esse momento de uma descoberta do jornalismo nas novas mídias. De um jornalismo que não é impresso, mas que ele está vindo forte. Um diretor do Estadão, o Ricardo Ganduro, antes de sair, ele saiu do Estadão recentemente, está estudando, e ele falou uma coisa para uma turma de alunos lá que foram para o Estadão, naquele curso do Estado, uma frase assim, ele falou, cabe à geração de vocês redescobrir o jornalismo. Tem um monte de coisa acontecendo que parece que é jornalismo, mas não é. então a gente tem que retomar os fundamentos do jornalismo. E retomar os fundamentos a gente passa por ética, né? Na redação, vocês nunca vão discutir sobre isso. Que bom que vocês estão aqui, porque aqui é o lugar disso. Nenhum editor vai ter paciência de sentar com você na mesa assim, discutir sequer a sua pauta. Isso já é raridade. então vocês vão, mas não é só a culpa do editor, é por causa também da loucura que ele tem que administrar numa equipe muito menor do que era, né? Então, eu acho tão importante, eu defendo mesmo que o jornalista passe por uma faculdade, porque essas discussões, essas semanas que a gente tem aqui, isso tudo vai criando na gente essa flora jornalística, que faz com que a gente chegue com outros conceitos na redação. Ninguém conversa sobre ética, ninguém conversa sobre, às vezes, direcionamento de reportagem. Eu ouço muito pouco a palavra reportagem na redação, mais matéria. Eu vejo muito pouco matéria com mais de uma fonte. É matéria de cultura, então você vai e liga só para o diretor do show, você liga só para o músico, quando você pode se aprofundar mais, sabe? E ouvir mais gente para aquilo. Então eu acho que é fundamental isso. E estou feliz nesse momento porque eu estou vendo que tem qualidade sim o jornalismo de internet. A gente não está fadado a acabar, como eu comecei falando um pouco isso, da minha preocupação em fazer só coisinhas. Isso é uma postura da empresa. A gente tem que virar esse jogo. Sempre que te pediram uma coisinha, você entregar uma coisona. e ficar de olho no que está acontecendo, que tem coisas boas acontecendo e oferecendo postos de emprego também para a gente chegar lá. Bom, então o que é esse problema? Biografia do Mato Grosso, reportagem sobre a garapa, sobre o bloqueio. Pois é, um monte de coisa, muita ideia. assim, é, eu não sei. Semana que vem é da garapa, então é isso. Garapa. Garapa vai sair não nesse final de semana, mas no, aliás, de domingo, não esse próximo, outro que foi o que eu tive de prazo deles lá. E, puxa, se vocês quiserem, meu nome é, está Júlio Maria, no Facebook, a gente pode se corresponder e trocar ideia. Vai ser um prazer. Bom, obrigado, Júlio, acho que foi fantástico. Obrigado. Obrigado mesmo, assim, a disciplina, o curso, eles precisam muito dessa conversa de jornalistas como você que se predispõe a um dia de trabalho vir aqui bater papo com os alunos. E parabéns, pessoal, pelas perguntas, eu fiquei feliz. Obrigado mesmo. Um abraço. Bom dia a todos. E aí E aí E aí E aí